Nada, já estamos no ar aqui no MB Podcast nessa noite de sexta-feira. É show, papai, como diz o cantor Vaqueiro de Ouro aqui da nossa cidade de Altinho. Tô esperando vocês entrarem aí, começarem a compartilhar, enquanto a gente não começa o nosso programa, vamos deixar vocês bem à vontade, que vocês já, já, já comecem. Pra você ir em casa, começamos. Entrou duas pessoas, quem será essas duas pessoas? Três pessoas. Eu quero ver quem é essas pessoas. Conta aí que até eu fico curioso agora. Sempre quem entra, sempre a primeira é Edivanda, já. A Edivanda tá ligada em todas. Isso mesmo. Aí, fala pra você? Aham. Tá vendo? Boa noite, Edivanda. Edivanda. E também Luciana e Souza, que não pode faltar. Então, galera, estamos começando mais um MB Podcast nessa sexta-feira. São exatamente oito horas e um minutos no meu, no seu, no nosso, MB Podcast. Estamos hoje com a presença ilustre, que o nome dessa mulher sempre trava muitas vezes quando eu vou falar. Porque quando eu vou falar o nome dela, eu sempre penso naquela cantora, né? Aí eu chamo agora Saude e Júnior. Eu cresci agora, sou mulher. Então, nós estamos hoje aqui com... Se apresente para o público de casa. Olá, pessoal. Tudo bem? Para começar, não é... É, porque o pessoal fica a Sandy e Júnior, né? De Jane e Saldanha ficou Saude, Jane. Jane e Saldi. Saude, Jane. Que eu amo esse meu nome. Fico feliz. Vai ter uma pegadinha aí. Fico feliz. Ela já está até preocupada, já. Por que ela está preocupada, minha galera? Vamos falar aqui na galera que entrou agora. Já entrou com a gente. Edivanda, Luciene Souza, Andinho André, Adilson José da Silva, Adriano da Silva. Esse homem aqui é diferenciado, viu? Adilson José da Silva. Esse homem é diferenciado, depois vocês não sabem o porquê. Adriano da Silva, diretamente de São Paulo para o MB Podcast. Uma coisa boa. Edna de Tidi. Que breve. Vamos marcar aí, viu, Edna? Tem muita história. Vamos ver aqui. E é isso mesmo. Adilson já está por dentro, já. Luana Batista, Maria Fernanda e Adilson José da Silva. Agora é o momento de compartilhar. É a hora que você pega o celular e você compartilha para papai, para mamãe, para o cachorro, para o papagaio, para todas aquelas pessoas que têm que conhecer. Saude, viu? Saude. Saude. Saude, não. Não é? Saude, não. Saude. E a mulher, já vocês vão saber qual é a profissão dela, mas pela voz, daria para trabalhar na locução de qualquer rádio de Caruaru. Rádio Liberdade, olha, abre o olho aí, viu? Olha. A mulher tem voz. Gostei, hein? Quem sabe? Agora a pergunta que não quer calar. Esse nome é um nome artístico. Mais ou menos. Isso. Mas qual é o nome verdadeiro? Olha. Eu devia deixar isso para o final. Já acertar, ganhar a frente. É impossível. Ai, meu Deus. Nós estamos aqui com a família completa. Completíssima. A família completíssima. Sim, mesmo. Então já já nós vamos falar com eles também. Enquanto isso, eu estou aqui, ó, compartilhando aqui, galera. Vamos compartilhar, vamos crescer aí todo mundo, crescer a amizade, conhecer mais pessoas. Isso mesmo. E quem sabe um dia de vocês que está aí desse lado pode estar aqui também. Como aconteceu com ela. Exatamente. Isso mesmo. Lembrando, não sei se vocês estão vendo lá atrás, mas tem um bolo lá atrás. Misericórdia. Eu não posso não. Eu não posso não. Ah, você disse que, ah, não vou sair do regime, não vou sair... Vai sair do regime. Isso mesmo. Quem tem amiga confeiteira, tem que sair do regime. Isso mesmo. Então também com a gente agora, Emildo Pedro, boa noite. Marconi Corrêa. Boa noite. Maria da Conceição, que está com a gente. Jaqueline Melo. E vamos ver aqui, viu? Adilson José da Silva. Um grande beijo para a convidada de hoje. Amo muito o trabalho dela. Será que é só o trabalho dela que ele ama? Será? A Dilson José é uma confeiteira completa, gente. Edivanda, cheio de coração. A Dilson José da Silva, o podcast do Zé está top, viu? Beijo para todos vocês. A Dilson Sarlene da Silva, será que ela tem o mesmo nome da minha irmã, que se chama Edjane? Uau, que escravo. E vocês que são meus amigos antigões aí, ó, caladinhos, tá? Senão vai estragar a brincadeira. Isso mesmo. Então vamos deixar para ela falar o nome verdadeiro no final. Tem tanta gente aí já chegando que, ó, vocês sabem que são os meus amigos bem antigos. Então, ó, surpresinha, hein? Rosiane Barros. Oi, Rosi, um beijo enorme. Isso, né? Quem for conhecido, você fala, não? Você fala aqui, que aparecer aqui. Então, são exatamente agora, oito horas e seis minutos, no meu, no seu, no nosso, MB Bodycast. Deixa eu ver aqui, rapaz. Lembrando, gente, por gentileza, com todo o coração, vamos compartilhar isso aí, hein? Então, pronto, vamos começar. Vamos. Quem é? Saudijane para a galera. Saudijane foi uma das participantes do reality show. Eu não falo nem de confeiteiros armadores. É armador. Porque eu não vi de armador. Armador sou eu. Eu sou armador. Eu fui fazer um brigadeiro uma vez, parecia um estorrão de carvão. Que desastre. Isso que é armador. Mas a pessoa fazer um bolo desse, não. Pelo amor de Deus. Então, participou pela TV Record. Isso. Que, no caso, a representação da TV Record aqui foi a TV... Guararapes. Guararapes. Pernambuco. Eu não vi o programa. Eu fiquei doente. Eu vi alguns lances que ela postava. Porque, querendo ou não, aqui em altinho, não chega a se tornar. Ah, que pena. Depois eu mando os links. Isso mesmo. Então, galera, nós estamos com uma pessoa aqui, querendo ou não, famosa. Oh. Olha, com certeza. Gratidão. E não é brincadeira. Ninguém estava me observando. E eu fiz um brigadeiro e ficou só as bolas de carvão. Ninguém estava... E lá? As câmeras. Os apresentadores. Aquela pressão ali. Ali é. Né? Então, nós vamos falar... Ali é. Nós vamos falar sobre isso. Outras perguntas que as mulheres, ao mesmo tempo, ficam com raiva e ao mesmo minuto ficam felizes. Quantos anos você tem? Nossa. Ficam felizes e outros ficam, né? É. Eu não sei. Se eu fico feliz... Você vai ver se você vai ficar feliz? Não. Eu acho que triste eu não fico, não. Tenho que ficar muito feliz, né? Porque, imagina, cada... O tempo que a gente vem amadurecendo é tão bom. Nossa, é maravilhoso. Quarentar é muito bom. Então, já respondi sua pergunta. Tá vendo aí? Ela tá com 40 anos. Mas com cara de 25. Oh, que deram. Você é muito gentil. Não vale. Gentileza nessa hora, ó. Dá uma tristeza quando a gente fala na idade, não é de... Tem cara de 25, a gente fica tão feliz, né? Ah, é. Fica tão feliz. E as meninas ali, tudo com... 15, 16, 17. Olha. Agora, se falar que tem cara de 11, aí já ofende. Ah. Né? É ao contrário, né? E o nosso amigo ali, com aquela cara de 26 anos, esse topete dele aqui, cobrindo os olhos, vocês nem imaginam aqui. Então, tá a família completa aqui com a gente. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Rosiane Barros, boa noite. Boa noite, Rosi. Beijo. Deixa eu ver aqui. Adilson José também. Gostei muito. Edna Cristina Borges e Tiago Ferreira. Boa noite também pra vocês. Então, minha galera, veja só, viu? A voz da mulher. A voz da mulher é show de bola. Já foi bem melhor. Mas não é pode melhorar. Melhora. Vamos deixar um pouquinho. Melhor a sua voz. Hilário. Assim, eu me sinto realmente a idade que eu tenho. Mas essa aqui é melhor. É mais moral. É realmente. Gente. Assim, eu não me controlo. Meu Deus do céu. Sabe como eu me lembrei agora? Daquele meme. Aquele meme que diz assim. E você foi estuprada. Ela disse, foi. Você achou bom. Achei ótimo. Que é aquela voz bem grave, né? Isso. Aqui é pra gente dar risada. Ele não anda aqui, tá bom? A gente dá risada. Muito, muito. Galera, compartilhe, compartilhe, compartilhe. Que quem mais compartilhar hoje... E... Tem isso também, viu? Tem a promoção de hoje da Barbaria Barrone. Que é o quê? Você mandando um pix. As pessoas que mandaram um pix, eu pegarei e vou dar o dobro. Eu vou fazer o sorteio das pessoas que deram um pix. Olha, que legal. E vou dar o dobro. Se você deu dez, eu dou vinte. Se der cem, eu dou duzentos. Se der mil, eu dou dois mil. Arrasou, gente. Olha. Que tá preciso. Cinco pessoas fazem. É a partir de cinco pessoas, viu? Então, entrou também agora com a gente. Marco César está ao vivo com a gente. A salva de palmas para todos que estão em casa. Temos o patrocínio de Eliezer. Esse é o melhor local para você arrumar o seu celular. E o presente que foi sorteado aqui foi com o patrocínio de Eliezer. Excel, essa caixa via Bluetooth JBS para você. E também temos o patrocínio também de Aline Fotos e Gráficas. Onde foi feito essa caneca com o nome MB. Onde você pode colocar a foto do seu amor lá bem pertinho ali da delegacia. Aline Fotos. Também temos o patrocínio de Fabiano Bibi, o rei do galeto. Ali na esquina do lado, o senesista. Lembrando, o galo... É uma fila enorme. Eu imagino. Porque não é todo mundo que está falando. Onde você faz aquela massagem revigorante e simplesmente sai novo. Estou precisando. Pronto. O Good Vibes é o melhor local para massagem na coluna, pernas, varizes, para tudo que você imaginar. Que maravilha. Também temos o apoio de Márcio Benevides. Qualquer bronca, é só procurar o homem que o homem resolve, viu? Ali do lado do fórum. E também temos o apoio de Feitosa Net, o melhor internet de altinho. Sendo transmitida o MB Podcast em 5G. E falando que foi pelo MB Podcast, você ganha a instalação totalmente grátis. E também temos o apoio da piscina do nosso amigo RF Ricardo e Fernanda, que fica situada ali no Sítio Porteiras, bem próximo ali do campo do Botafogo. É só você chegar lá e perguntar aonde fica a melhor piscina de altinho. Lembrando, entrada franca e você só paga o que você consumir. Esses são os patrocinadores do programa MB Podcast. O programa, o primeiro, o original. Já estão copiando, viu? O melhor, hein? Isso é sinal que é o sucesso. O que é bom tem que ser copiado mesmo. É, a Jair Sarlene da Silva diz, esse bolo já são lindos, imagina ela fazendo um do meu mengão. Uau! É só você entrar em contato e você pedir pra ela fazer do jeito que você quiser que ela faz. Sou bem eclética, tá? Qualquer time. E a melhor, a confeiteira mais famosa de Carlaro. Obrigada, gratidão. Rosiane Barros, belíssimo bolo. Já já vou colocar esse bolo bem pertinho aqui. Só que não vai dar nem pra ver a gente. Vai ficar dividido, mas a gente já já vai me trazer. Marconi Correia Lima, essa é a minha líder. Ai, Marconi. Jane Saldanha. Meu líder. Muito feliz por você. Lembrando que vocês, amigos, compartilhe pra Caruaru Impírus, o Agrestina, toda a região, todo o Brasil, conheça essa fera na confeitaria. Então, falamos de idade, falamos do nome. Hoje a senhora se encontra casada, solteira, enrolada. Casadíssima. Casadíssima, tá aqui. É tudo junto. Tá aqui tirando o topete da frente dos olhos. Engraçado que, às vezes, o pessoal, né, estado civil, casado, né, tal. Ou então, eu brincando com minhas filhas, eu olho assim pro relógio, eu... Meu namorado chegou, aí elas... Oi? Claro, meu namorado. Isso, quantos anos de casamento já? Olha, 18, vai fazer já, hein? 18 anos. E a pessoa chamar o marido de namorado... Namorado, é romântico, né, gente? Não é pra qualquer... Deixar quente, sempre. Porque hoje é assim, sabe? Hoje é assim. Você liga pra esposa, depois de um ano de casamento. Ela não chama... No começo é amor, paixão, meu nego, né? Aí depois acaba... Amor, o que é? Fulana, o que é? Parece que mudou o nome. Não é mais o nome da pessoa. É o que é. É o que é. Ah, não. Com a gente é diferente, hein? Casal raiz. Isso, tem que ser assim. Deixa eu ver aqui... Pronto, pronto. Entrou agora também Mauro das Associações, que em breve, eu já vi essa semana ele andando, ele foi operado. Mas graças a Deus está firme e forte. E brevemente eu espero uma entrevista com ele aqui. Um dos maiores compositores, um dos maiores políticos aqui da nossa cidade. Um homem que já trabalhou e trabalha ainda pela sociedade. Jaqueline Peixoto. Oi, Jaque. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí também. Grande abraço. Isso mesmo. Bom, então pronto. Aí, casada já há 18 anos. E desse fruto nasceram quantos frutinhos? Meus dois frutinhos aqui. Minhas crias maravilhosas. Minhas amigas. Bom. Eu acho até engraçado que... É tanta coisa boa, sabe? Que você... Com o tempo você vai se acostumar. Às vezes eu esqueço que elas são minhas filhas. Elas esquecem que eu sou a mãe. É diferente essa família com a galera. Porque nós somos muito amigas. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. A Joyce Agnes e a Ariel de Jair. Rapaz, olha o nome da menina. Peraí, peraí, peraí. São três dias pra mim decorar de rama. Viu? Qual o nome da primeira? Joyce Agnes. Joyce o quê? Agnes. Joyce Agnes. 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 Anjo? Se não, tá falando Joyce Agnes. Olha, olha. Joyce e Agnes. É o anjo. Agnes. Meu amigo. Chamada de Joyce, tá bom? Bom. Ó, Agnes. Agnes é mais chique, né? Agnes. Agnes. É o anjo. Ah. E... Ariely de Jaira. Ariely. É o meu nome do anjo também, né? Também, hein? Nome de anjo. Ah, é só esquecer as asas em casa, viu? Mas, estamos aqui nessa noite no MB Podcast. São exatamente oito horas e dezesseis minutos. Entrou também agora com a gente Thaís Carla. Lembrando, galera, compartilhe. Coloque seus coraçõezinhos que a gente fica muito feliz com isso, viu? Então, pronto. Já falamos de idade, já falamos tudo. Sua formação acadêmica. Por enquanto, administradora de empresa. Mas eu penso no futuro fazer algumas cadeiras extras aí. Bom, vai trabalhar com marcenaria também. Quem sabe? Ela falou em cadeiras. Aí o cara que é desinformado em qual eu estou. Eu sou ignorante. Eu estou aqui para aprender com os nossos convidados. Muito bem. Isso mesmo. Então, você já fez a administração e está pretendendo fazer. Tem alguma coisa já em foco? Eu tenho... Confeitaria, que é... Foi, na verdade, uma terapia. Foi, na verdade, um resgate de vida. É uma história um pouco longa. Mas foi uma... Eu não sei nem explicar. Foi reviver. Porque eu passei por um momento muito difícil, muito fragilizado. E a confeitaria é uma terapia. Então, a partir daí, foi onde eu me consegui reconstruir, né? Me reerguer. E a paixão. E a paixão, né? Isso mesmo. Mauro das Associações, parabéns a todos. Obrigado, meu irmão. Vou compartilhando aqui com a galera. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar agora pelo... Pelo message. O que é bom, porque já tem o nome das pessoas aqui. Eu vou mandar para o nosso secretário de Cultura, Edson Alencar. Também ao nosso amigo Luan Marcelo, que bem fácil deve estar viajando com Maria Clara, que ele faz parte da produção. Também para o meu primo Lêncio de São Paulo, Elia Ramos, que essa semana... Olha, quem apareceu aqui. Você, Jesse Lagos. Arilma, que é a esposa de Fabiano do Galeto. Muito bem. Também uma que eu convidei lá de Caruaru. Opa. Cate Silva. Opa. Cate Silva. Boa noite. É fora de série. É fora de série. É mesmo. Você olha para ela e você diz que ela é cheia de cirurgia plástica. Uau. Deve ser muito gata, hein? Ela é muito gata. É uma mulher fora de série. Tira o meu chapéu. Jéssica de Paulo, que eu não sei o que não está fazendo. Pamela, Pamela. Pamela foi uma das convidadas aqui na Transsex, chamada... Aqui está Pamela Ketley, mas o nome dela é Paola. Paola Chile. Obrigada por estar aqui também. Eu lhe assisti. Gostei muito. E Tamires, que é a irmã de uma moça essa semana que eu compartilhei. Que o irmão dela teve um problema de traumatismo craniano e teve que precisar de nossa ajuda. Edna DT, fica aqui mesmo, Mauro, das associações, interagindo conosco. É isso aí. E agora eu vou dar um número para você, viu? Um número para você concorrer a um Pix nessa noite no MB Podcast. Opa. Vou escrever aqui no comentário e vou falar para vocês também. Não pede aí. 999-05-8342. 999-05-8342. Você também pode mandar uma mensagem, envia áudio lá no WhatsApp. E a gente abriremos aqui para saber a sua pergunta ou você falar algo sobre o programa, se você está gostando ou não. Então, pronto. Veja só. Antes de você participar do programa, o que você fazia da sua vida? Nossa. Porque depois do programa eu fiquei sabendo que você é a mulher mais doce lá de Caruaru. Realmente, comecei a ficar doce. Mas antes do programa, você fazia o que da vida? Trabalhava na confeitaria? Eu já fiz tanta coisa, eu tenho tantas profissões. Então vamos conversar. Entre uma delas, eu passei até uma experiência ser dona de padaria. Pelo mundo que tem, tem a ver com a confeitaria. Legal. Tem. Mais ou menos, né? Mas tem também, né? É uma experiência bem diferente. Quem é dono de padaria, quem trabalha em padaria, sabe o que eu estou falando. Levantar de madrugada. Não ter hora para nada, nem para se alimentar. Né? Olha. Peraí, peraí, peraí. Tem um cúmplice aqui, como é a história? Eu que eu digo. Tá vendo aí? Ele era um padeiro, né? Começou a ser padeiro também. Aprendeu a fazer pão. Eu me coloquei na padaria agora. Foi isso mesmo. Saiu um profissional, hein? Tá vendo? Faço formações de pessoas, hein? É isso aí. Aí, trabalhou em padaria. O que mais? Trabalhei em comércio também, em shopping. Como vendedora. Nossa. Promotora de vendas. O que você imaginar, shopping. Mas, assim, trabalho assim que a gente possa dizer assim. Tem vezes que o que faz a gente crescer é um... Eu trabalhei, só para você ter ideia. As meninas não sabem nem o que é isso, eu vou explicar. Era um problema que tinha antigamente no governo do Miguel Arraio chamado Energência. A gente cavava açudes e barreiros com picareta. Uau. E tinha um negócio chamado Bangui. Que era tipo essas marcas que pega o jogador de futebol quando se machuca. Só que era feito de metal. A gente colocava a terra e saia as mulheres puxando de dentro do buraco para colocar na estrada. Vê o trabalho. Então, esses trabalhos fazem a gente crescer como pessoa. Isso. Muitas pessoas querem trabalhar. Não querem trabalhar sentado numa mesa, só mandando. Só que são os trabalhos mais simples, como foi vender picolé, lava-carro. Eu passava nas casas. Dizia assim. Dona Maria, sua casa, a fachada está tão feia. A senhora quer 10 reais para eu pintar a sua fachada? Uau. Entendeu? E esse trabalho é o que faz a gente crescer. Isso mesmo. E esse tipo de trabalho você teve você também? Ou sempre foi chique desse jeito assim? Ai, quem dera é ser chique. Mas eu trabalhei durante muito tempo como segurança de loja. Fiscal de loja. Pegava umas pessoas fazendo algumas coisas não tão legais. Abordava elas, às vezes até delegacia. Mas era tenso. Não é, Marconi? E ao mesmo tempo é aquela adrenalina total que dá. Uma responsabilidade enorme. Já aconteceu também de estar de frente para o juiz. Olha, foi uma experiência punk, mas muito boa. Eu fico imaginando. Veja só. Ela tem quanto de altura? Ela sabe. Quanto é? De altura. Ui, de altura você tem? Hã? 1,56. Você é mais alta que eu. Ela é mais alta que eu. 1,56? 1,56. 1,56, velha. Ela chega com 1,56, um metro e meio de pessoa. Isso. Com essa voz. Uhum. Dando uma dura, né? Alguém quer roubar uma loja. Sim. Rapaz. Eu acho que o cara fala, não, minha senhora, me desculpa. Eu fui sem querer. Na educação. Ela é brava, senhora. Né? Olha, olha. Vocês me veem assim, calma, né? Quietinha, aquela coisa. Como é isso? Mas ela é brava. Ela é brava. É. Não tinha nem tamanho. É, não tinha nem tamanho. É daquela que é só brava mesmo, ou é daquela que pula em cima, com a coega no pescoço? Mas conta. Ela é brava, com a batata dela é vacina. Mas ela é brava. Ela é de arrancar o cabelo também? Dos outros, é. Por isso que eu tô assim. O que que vão pensar de mim, hein? Tá vendo? Ainda bem que ele falou que só arranca o cabelo dos outros. Não é o dele, né? Porque ele tem um topeta aqui maior do que o meu aqui. Olha, eu vou te contar uma coisa. Se tivesse mais tamanho, meu Deus, Deus sabe o que faz. E eu vou falar um negócio pra vocês, galera. Deus sabe o que faz. Esse estúdio hoje tá cheiroso. Rapaz, esse... Eu tô sentindo... Que perfume é o teu? Qual? Ai, na hora dá branco. Tem uns quatro perfumes aqui, é bom. Porque não se mistura, não. Não, mistura não. Perfume de pobre se mistura. Meu filho, dá uma dor de cabeça tão grande. Sabe? Misturar avon com essencial, né? Tá um cheiro aqui. Entro também agora com a gente, Boyzinho Produções, que foi quem fez a posta comigo, dizendo que Marília Raiz será a governadora. Ah, será? E eu disse que é a Raquel. E lá no Instagram deu Raquel de Lapada. Mas ele disse que a governadora de Pernambuco será Marília. E tudo pode acontecer, né? Como o Lula tá na frente, de repente ser o oponente, né? Uma grave de cerveja latão. Muito bem. Edivanda, enche o coraçãozinho aí, curtindo na tela. Marconi Scorrea Lima. É isso aí, Mauro. Ela era uma grande líder. Ai, obrigada. Gratidão. E agora uma grande confeiteira. Tenho muito orgulho de trabalhar com ela. Minha grande líder. Fica vendo aí. Gratidão, Marconi. Muito obrigada. Tá vendo aí. Parabenizo você também. Você sabe o quanto lhe admiro, viu? Aí, explica pra galera. Quem é Marconi? O Marconi, ele começou comigo também na fiscalização de uma loja lá no shopping. A gente cresceu junto. Ele me ajudou também a crescer profissionalmente, entre outros colegas. Colegas de quase dois metros de altura. Ele fala minha líder porque eu passei um bom tempo liderando a equipe. Passei, nossa, acho que uns anos aí, né? Não lembro quanto tempo, mas foi muito tempo. Então, ele fala minha líder de uma forma até de carinho, de respeito. Nossa, me traz uma lembrança muito boa, que a equipe era maravilhosa. E, às vezes, eu achava até... Minha esposa achou engraçado, como eu pequenininha um pouco mais de um metro e meio. E consegui, né? Levantar uma equipe de segurança e prevenção, né? De perdas e outras coisas que a gente fazia lá. Você fala, ah, serviço sentadinho. Mas, às vezes, a gente trabalha tanto com a mente que é muito cansativo. E agora você está vendo isso, né? E é muito bom. É isso aí, galera. Entrou com a gente agora. Jefferson Martins. Interessante. Quando eu comecei o MP Podcast, que a gente já estava com a base de um mês e meio, já. Juro pra você, o povo falava, Marcelo, eu estou comendo demais, cara. É porque a gente fica com a cabeça mil, você vê, a gente não tem nada aqui marcado. É o que vem na mente, a gente... Nada combinado. Nada combinado. Eu achava que tinha aí algumas coisas combinadas. Não, não tem não. Nada disso. Aqui é assim, é sem filtro. Quem sabe faz ao vivo. Isso mesmo. Boizinho disse aqui que vai ter reviravolta. Olha, vai ter reviravolta. Será? Marília vai ganhar. Marília... Ó, galera, você de casa aí me responde. Você vota 77 Marília ou você vota 45 Raquel? Diz aí, viu? Vai começar a polêmica já, hein? Tem, tem, tem polêmica. Uau. Tem que ter polêmica. Aí pronto. Aí você fez um pouquinho disso, que tem muito mais coisas do que você fez. E que hora chegou esse convite inesperado? Ó, já deu-se o José de Ades que é 45. Tá vendo? Então, e é porque eu considero o Raquel como uma das piores prefeitas de Caruaru. O quê? Porque ela trabalhou muito. Eu chamo ela de prefeita arquiteta. Ela deixou a cidade bonita. Mas ela esqueceu do povo mais humilde, do trabalhador. Sofreram muito na mão dela na época do Covid, né? Sim, passaram isso, uma época. Erinaldo Barros, 45 Raquel, entrou também agora. Luciano, Marcelo, Luciano. Olá, Erinaldo. Boa noite. Obrigada, gratidão. Luciano é o dono da Mega Imports, a loja que vende mais importados aqui em Altinho. Vamos patrocinar aí, vamos fechar com o MB Podcast, que esse mês passado a gente bateu com 172 mil visualizações e mais de 16 horas de MB Podcast. E esse palmas. Viu? Veja só. Por enquanto, por enquanto, ela veio com todo o carinho de Caruaru, gastou gasolina, trouxe esse bolo maravilhoso pra mim. E o correto do programa era pagar pelo menos a gasolina. E por enquanto a gente não pode nem fazer isso. Eu fiquei sabendo que eu vou ganhar um cachê aí, gente. Tá vendo aí, galera? Manda um cachê aí, Luciano. Luciano, um pix. Pix, manda um pix aí também. Tá esperando. O empresário já tá aqui. Cadê? Aí, tá aqui, ó. Boizinho CDs. Cadê a palma? As palmas tá aqui, ó. Isso. O Luciano Marcelo disse que tamo junto. Então posso fechar a parceria agora, Luciano? E já fazer o comercial da Mega Imports? Isso mesmo. A Mauri Neto, manda um super beijo meu pra ela. A Mauri Neto. Ah, meu irmão, meu irmão. É mesmo, né? Isso. Mais velho, mais novo. Ele é mais velho. Olha. É o irmão do coração. Ah, irmão do coração. Isso. Tem vezes que os irmãos do coração são melhores que os amores de verdade. Isso, gente. Meu irmão agora também, lá em Caruaru, também tem um podcast lá. Ah, é? É, tem um podcast. Você será entrevistado também. Eu acho meio difícil, sabe? Eu acho meio difícil. Mas eu desejo boa sorte. Eu desejo boa sorte pra meu irmão. Meu irmão mais novo. Muito bem. Então, vamos aqui. Quando aparecer a oportunidade de você estar no programa de confeitaria pela TV Record, TV Guararapes. Foi uma história bem inusitada. Eu posso até falar dessa forma. E fechou agora, viu? Luciano Maciel. Olha, o comercial, viu? Opa, sério? Mega Importes. A melhor loja de importados de altinho. Lá você encontra calças, sapatos. Opa. Das melhores marcas. Você também encontra capa para celulares. Tudo em um só lugar. Mega Importes. Ali, bem pertinho. Bem pertinho não. Na rua ali do cemitério. Você encontra a melhor loja. Você compra no cartão, no crédito, no débito e no Pix. Mega Importes. Muito bem. Pronto. Também entrou o cartão até agora. Dio Gerson Ferreira lá da Boa Vista. Galera da Boa Vista. Um salve para vocês. E Maria Luísa. Pronto. Vamos começar. Vamos começar agora. Boa noite. É. Foi uma situação bem delicada na minha vida. Eu estava com um problema de saúde. E o que mais afeta na gente é o psicológico, né? Então, eu estava com uma depressão muito grande. É um fato na história que é até um pouco, dói um pouco ainda lembrar. Mas, vamos lá. Aí, por minhas filhas me verem muito triste, né? Muito para baixo. Só dependendo de muito remédio. E foi como se fosse uma despedida, na verdade. Porque eu não estava esperando mais nada. E a minha filha olhou para mim e disse... Eu quero que a senhora faça um vídeo. O que a senhora mais gosta de fazer. Aí, eu... Sem coragem nenhuma. Cansada. Eu só vivia cansada. Triste demais. Aí, eu... Tá. Vou fazer um vídeo para você. E eu tentei me esforçar o máximo, né? Para ter essa energia que ela estava precisando. Todas duas. Só que a minha caçula... Ela é muito parecida comigo em relação a ser... Como eu posso dizer? Uma sonhadora. Isso. Ela é muito emotiva. Muito emotiva. Então, eu fui fazer isso de todo o coração. Depois que ela terminou... Mami, eu posso mandar para os confeiteiros lá do programa? Aí, eu... Ah, manda. Sabe por que eu fiz? Manda. Não como um desprezo. Não. Não é isso. Era o último dia. E ela ainda ia editar. Era quase meia-noite. Aí, eu pensei... Não vai dar em nada. Deixa para o ano que vem. Se eu estiver aqui ainda nesse mundo. Ah, eu... Tá certo. Claro que eu não ia jogar um balde de água fria. Não. Não, minha filha. Pode. Pode sim. Só que eu não tinha... Esperança nenhuma. Né? E... Por incrível que pareça... Eu fui contemplada. Eu não entendi como. Entre tantas pessoas que mandam... É... Os vídeos, né? Manda tanta coisa. Eles editam uma coisa... É uma dedicação muito grande. É muito lindo isso. E eu não passei por tanta coisa. Quem fez isso tudo foi... Foram as duas. Né? E eu... Só fiz gravar ali. Elas... Fizeram tudo. Então... Um certo dia... Quase duas semanas depois... Eu recebi um telefonema. Desse dia eu esqueci o celular em casa. Passei o dia inteiro fora. Ajudava a minha mãe. Eu ajudo ainda. Só que ela morava em outro endereço. E... Eu não levei o celular. Eu esqueci. Saí de manhã e voltei... Voltei à noite. Quando eu olho o meu celular... Muitas ligações. Muitas. Eu fiz... Nossa... A minha irmã não é. Porque estive com ela hoje. A minha mãe também não é. Então... Meu Deus... O que será? Tudo bem. Quando eu fui retornar a ligação... Era o produtor... Lá da produção da TV Guararapes. E eu não acreditei. A ficha não caiu. Aí... Marcaram a reunião. A gente foi. E... Até aí eu não tinha acreditado. Eu fiz... Meu Deus... Como é que eu estou num lugar desse comum? O que está acontecendo na minha vida? Porque foi uma surpresa muito grande. É o tal ditado... Quando a gente cai de paraquedas sem entender. Mas elas já tinham... A minha filha Ariely... Preparou tudo com tanto amor. E... Quando eu faço algo na cozinha... Eu faço com... Eu esqueço... É terapia. Eu esqueço qualquer coisa. Que não seja tão bom, né? Então... Eu fui para a reunião. Cheguei lá. Eu achei que ainda iam fazer as seleções. Não. Lá estavam os dez contemplados... Os dez melhores vídeos do estado de Pernambuco. Gente... Isso é uma emoção tão grande. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Então assim... Eu fui participar como forma de gratidão para minhas filhas. E... Deus toca no nosso coração que a gente não deve desistir. Nem de um sonho. Nem de interromper a nossa vida. E... Ajudar... Outra pessoa na sua mesma situação. A... Erguer a cabeça. A respirar. E ver que a vida tem sentido. Então isso me ajudou muito. A ver que... Tinha uma pessoa... Apareceu... Nossa... Muitas pessoas. Algumas sabiam da minha história. E lá nos bastidores a gente conhece muita gente. É imenso. Muito. E durante o programa eles cortam. Né? Eu falo... Obrigado Marcelo Barrona. Obrigado meu esposo. Eles cortam. Essa vida é só obrigado e pronto. É. Nem aparece o que... A gente quer agradecer. A gente quer dar um beijo para quem está aí do outro lado. As amigas confeiteiras. A tanta gente. Né? Que também ajuda. Ou então quero... Quer ver você. Nossa... Você é minha inspiração. Eu acho que não tem coisa melhor. Eu vejo que você escuta isso também. Você é inspiração para alguém. E isso é muito especial. Com certeza. É daí que a gente consegue ter forças e puxa. Eu tenho um significado. Eu posso ser importante para alguém. E principalmente para aquelas pessoas que nem conhecem. Como apareceram muitas pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida. Mas eu conheci um pouco da sua história. E você é uma pessoa que inspira. E não dá para a gente entender isso. Mas aqui está... Isso mesmo. Vamos bater nessa tecla agora. Entrou agora Israel Silva. O Van Alves Correa. Não dá para ver. Que é simplesmente... Também trabalha. Eu confeitaria. Minha prima lá de Caruaru. O Matheus. Futuramente vai estar aqui mostrando o seu talento. Matheus. Boa noite. Meu patrão. Cristina Silva. Também. Matheus. Boa noite para os dois. AMB Podcast. Achei Cíntia Carla o melhor Brownie de Caruaru. Eu não sei falar inglês. É complicado. Brownie. É Brownie. 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 Quando eu tive um filho... Obrigada. Beijo. Eu me lembrei. Esse nome. Eu acho que é uma homenagem àquele cantor lá. Brownie. É. Mr. Brownie. Mr. Brownie. Mr. Brownie. Assiste também, né? Você vê quem mais... Matheus. É... Raridade. Quem me protege não dorme. Quem promete não falha. Isso. Veja só, galera. O que vocês entenderam aqui. O que eu entendi foi isso. Ela estava passando por uma depressão terrível. Aquela depressão que só precisa de um empurrãozinho para a gente desistir da vida. E querer ir para o outro lado. Também quem trocou a gente agora já está com a gente. Que é Edna de Tide. Também é a mulher das mãos de ouro aqui de Altinho. É um bolo salgados. Legal. Qualquer pessoa que quiser encomendar aqui em Altinho é com a dona Edna de Tide. Vamos fechar a parceria, Edna, também. Muito bem. Os melhores bolos de Altinho. Arrasou, hein? E estamos aqui. Quem sabe, né? Edna não pode participar do próximo programa. Quem sabe, hein? Com certeza. Isso mesmo. Vamos torcer. Seria show de bola. Também entrou agora o doutor Alceu Oliveira, cliente VIP. Veio que hoje deu aquele tapa no visual. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Ivana Alves. Boa noite. Então, veja só. Ela estava passando por uma depressão profunda. Eu já passei por isso também. Muita gente não sabe. Você vai saber agora. Eu já tentei tirar minha vida duas vezes. Quando eu era uma pessoa imatura. Fraca. Mas é um tempo que a gente tem que passar. A gente tem que se sentir uma vez fraco para depois se tornar forte. É igual o ouro. O ouro é tirado da terra. Mas ele tem que passar pelo fogo para ser purificado. E realmente ter valor. Então, vai ter uma fase na vida de todo mundo de ir para o fundo do poço. Mas você vai ressurgir de lá como uma fênix. Então, estava nessa fase. Terrível. Mas aí, Deus usou esse anjo. Que já tem nome de anjo. Isso mesmo. E fez esse vídeo. E mandou para lá. Muitos estão na luta. Mandando um vídeo. Querem participar. E não conseguem. E ela mandou. E Deus sabe o que faz. Pessoas que desde o início do programa. Começam a se inscrever. E não conseguem entrar. Isso mesmo. E Cíntia Carla diz. Essa mulher é maravilhosa. Uma verdadeira fortaleza. Gratidão. Rosineide Amorim. Boa noite. José Hildo Vaqueiro. Boa noite. Deus abençoe a todos. Matheus Raridade. Enorme patrão. Cristina Silva. Que Deus abençoe sempre ela. Amém. Então, pronto. Ela venceu a depressão. Deus usou a pessoa certa. No momento certo. E colocou ela nessa posição. Aí eu falo. Como que a pessoa participar de um programa. Sem ter planejamento. De fazer parte de um. É incrível isso. Cair de paraquedas. Bem assim. Né? De uma hora pra outra. Tava sua cara. Nada de ver Guararapos. Recorre. E todo mundo. Saúde. Saúde agora. Eita. Eu só comecei a acreditar. Quando eu vi no comercial. Até o momento que a gente é entrevistado lá. Pra mim de boa. Né? Não tinha nada. Não tinha feito sentido ainda. Só veio cair a minha ficha. Na última prova. Incrível, né? Eu já estava lá gravando alguns programas. Já tinha feito algumas sobremesas. O meu segmento é artístico. Não é confeitaria pâtisserie. Nem chocolatier. O que que é isso? Pâtisserie? Pâtisserie. O povo tá falando em francês. Em inglês. Não é nada. Eles brigam pra gente. O que que é isso aí? Pelo amor de Deus. Ah, pâtisserie. São falam em sobremesas. É tudo que é sobremesa. Italiana. Francesa. Coreana. Tailandesa. Espanhola. O que você imaginar. Americana, né? Que é o brown também. E chocolatier. Agora estou entrando nessa onda. Eu amei. Trabalhar com esse tipo de confeitaria. Que agora estou me dedicando mais ainda. Ao pâtisserie chocolatier. E eu amo a confeitaria artística. Que é o mínimo. Que é esse aqui, né? Porque eu já consigo estudar outras coisas também. Sendo confeitaria artística. Que eu amo arte. Eu não sabia que eu amava arte. Eu acho que você me engana. Esse boleto é de isoporfo, galera. Não, nem isopor não, hein? Não tenho nenhuma imperfeição. Edna, você tem que ver esse bolo, Edna. Esse aqui, esses biscoitinhos aqui. É o brogui. Não. Não. É de comer também? Tudo. Esses são os macarons. O francês. É o quê? Os macarons. O macarrão. Isso aqui é não. O macarrão não. O macarrão. Rapaz, eu tenho que ficar chique. Tá vendo? Tem que falar tudo que acontece. Tem que falar em francês, né? Rapaz. Vou falar um pouquinho. Macerier. Isso, macerier. Carronier. Podcastier. Isso. Canequier. É tanto chique, rapaz. Eu tô poligrota. Eu tô também agora com a gente. Rafael Santos, que foi convidado. Que você gostou muito do programa. Isso. Ele foi, cantou, gosta, o show. Sou seu fã, cara. Sou seu fã. E lembrando que nessa noite desse programa a gente salvou duas pessoas. Gratidão, gratidão. Foi dia 30 de setembro, do setembro amarelo, o dia do suicídio. Onde todo mundo que quer se matar, escolhe esse dia. E duas pessoas, uma de Caruaruanda, aqui de Altinho, assistiu o programa e viu que não vale a pena desistir, né? Isso mesmo. Rosiane Barros, excelente confeiteira. Obrigada. Rosiane Barros. Doutora Rosiane Barros. Olha, doutora, não é fraca não, mulher, viu? Ele e o Ivan Brás também tá com a gente. E lembrando, tamo aqui em alta. Tamo aqui em alta, galera. Tamo aqui em alta. Bolos decorados a Elidiane. Que orgulho ver você aí. Nossa, meu Deus. Nossa, abre alegria imensa ver você aqui conosco. Muito feliz, gratidão. Eu quero trazer várias pessoas aí de Caruaru. Vou chamar também meu amigo que eu considero demais como cantor, Kiko. A gente participou de um concurso de cantores da Rádio Metropolitana. Muito bem. Eu não falo nem muito isso, sabe? Que tem gente que trabalha a sua carreira em cima do concurso que participou. Eu não vejo você, ah, participante do programa tal faz bolo, não. Eu tenho um amigo que participou, meu amigo fica com raiva de mim não, viu? Meu amigo participou do programa do Ratinho. Ele não cantou nem um minuto. A galera mandou ele parar. Gente... E ele chega em todo canto e diz, não, eu sou o cantor que participou do programa do Ratinho. Sabe? Não, você tem que ser talentoso pelo que você é, meu amigo, viu? Eu fico com raiva de mim não. Jaqueline Pessuto, quero provar essa delícia. Ah, né? Vamos brigar. Vem pra cá, vem pra cá. Não, é meu, é meu. É meu, é meu. Eu vou passar... Olha, esse bolo aqui, ele vai fazer par com a minha história. Só pra você ter ideia. Quantos dias eu vou passar pra comer esse bolo? Todo dia eu vou comer desse bolo e vou mostrar pra vocês só pra matar vocês de raiva. Quem quiser o bolo tem que encomendar a ela. A ela. Nossa. Pra vocês saberem, eu sou mau. Tá sendo um monstro aí. Eu sou mau. É, também drogadinha de Celso Macedo. Hoje eu não sei se ele tá trabalhando no hospital. Só que uma vez que eu fui pro hospital ele tava lá. Pra você. Rafael Santos, boa noite a todos. Um forte abraço. Marcelo. Deixa eu ver aqui. Ivani Santos. Você é maravilhosa. Gratidão. Beijo. riqueza do interior, riqueza do interior. Boa noite, Marcelo. Estou acompanhando aqui. Eu pensei que tu tava no outro podcast, rapaz. Meu amigo Daniel foi convidado pra outro podcast. Sucesso, seu parceiro. A Maury Neto. Quando fazemos as coisas por amor, ao próximo, Deus nos abençoa. Amém. Essa minha irmã é merecedora de inúmeras bênçãos. Gratidão. Rafael Santos. Epa, deixa o meu pedaço. Rafael, Rafael, Rafael. Por favor, Rafael. Eu fiquei sabendo que você tá de dieta. Você tá numa dieta. Eu não vou lhe atrapalhar na sua dieta. Por favor. Nessa hora ele é bonzinho, tá vendo? Nessa hora eu sou, mas eu não posso não, viu? Riqueza do interior. Tamo junto, meu parceiro. Então, pronto. Aí você participou. Qual foi a primeira obra-prima que você fez? Veja só, meu querido. Tudo que eu faço... Porque você não escolhe, né? A primeira a gente escolhe, mas as outras não. Inclusive, toda sobremesa que eu faço, principalmente quando é pra alguém, eu penso muito nela. Esse bolo aqui, eu não pensei só em uma pessoa, não. Claro que eu pensei em você, que eu vi o seu estilo. Olha, galera. Mas também as minhas amiguinhas. Olha. Então, aqui eu pensei em tanta gente. É uma homenagem à professora Elidiane. Um beijo muito grande. Foi especial pra você também. Pra Jaque, pra Rose. Nossa. Eu poderia ter uma filhinha aqui, uma colinha. Porque são tantas pessoas. A Vanessa também. Nossa, tanta gente. Que eu peço mil perdões. Porque se for pra me falar o nome de todo mundo, eu não vou conseguir lembrar. Então, sintam-se todas abraçadas. Todas homenageadas, tá? E posso ter certeza. Que mesmo que eu possa não lembrar de todas agora, mas saiba que todas estavam e estão presentes no meu coração. E eu dedico não só a você, o seu presentinho de dieta, mas também as minhas companheiras. Tá vendo aí, galera? Tá vendo? Ela pensa em todo mundo. Pensei. Era pra ela ter feito um bolo de alface. Imagina, um bolo de alface. Gente, faço também. Só dizer aí que eu faço. Mas eu fiquei sabendo... Só que é doce, tá? Eu fiquei sabendo que você... Os bolos que você faz, os seus bolos... O que tem mais? São tantas coisas. São tantas coisas que fogem na minha cabeça. Pate-se re? Isso. Chocolate-e? Chocolate-e. Bolo rei. Tortue-e. Sabe? Eu fiquei sabendo que não engorda. O seu bolo não engorda. Nenhum engorda. Nada engorda. Só engorda a pessoa que... Essa pessoa que come, que engorda. Então, pronto, né, galera? Tá um sucesso aqui. Sensacional. Que bom. Que ótimo. Pra vocês de casa, uma salva de palma do MB Podcast. Jéssica de Paula entrou, acordou, foi Jéssica? Opa. Tá com a gente também. Muito bem. Marconi Firmino, filho de Edivanda. Muito bem. É assim, é todo mundo da família. Ótimo. No lugar de estar na novela, tá aqui. Isso. No lugar de estar vendo podcast e estar tendo agora no Facebook, também de... Eu chamo de Danones. De Danones e Inácio do Lula estão aqui com a gente. Não sai do nosso podcast, não. Jaqueline Peixoto, obrigada. Minha amiga, que estamos juntas sempre. Sempre, sempre. Josiane Barro, você brilha, amiga. Ô, meu bem, gratidão. É de Vanda Santo. Beijo. Hoje tá mara. Ai, que bom, hein? É isso mesmo. Hoje tá doce. Aí o primeiro... A primeira obra brilha que você fez foi... Eu fiz uma... Engraçado. Foi a primeira prova que eu fiz umas tortas charlotes. Olha, meu povo do céu. E na hora que ela falou, a melhor sobremesa da semana foi... Gente, isso é muito emocionante. Aí, claro que a minha torta, coitadinha, tava tão feinha. Não estava do jeito que eu esperava, né? Porque em casa você demora quanto tempo pra fazer uma torta? Ah, normal. A pessoa se impressa alguma, duas horas, tranquilamente, cantando. Lá falam. 50 minutos. Gente, mas eu tava com meu reloginho lá, escondidinho, pra... Né? Pense em quando olhar a hora, né? Pra não perder no tempo. Não, depois... E não dava os 50 minutos. E eu vou contar um negócio. Depois que eu vi algum programa que você cozinhando, me deu ânimo. Hoje eu sei cozinhar um miojo, um gritinho. Hoje eu sei assar um ovo. Eu compro uma frigideira antederente e passo a manteiguinha. Que bom, evolução, né? Tá vendo? Evoluiu. Quem era eu? Hoje eu sou um masterchef. Arrasou. Tá dizendo? Você é a vergonha da profissão. Eu gostava do programa por culpa daquele... Daquele gordinho, olha. Olha! Ele era demais da conta. Então, você no primeiro já... Foi no primeiro, aí... Eu já tava ali, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, é verdade. Será que eu tô gravando de verdade? Será que eu tô participando? Será que isso vai entrar ao ar? Eu ficava assim, será? E aí? Tipo... A repercussão dos seus vizinhos... Aí quando a Priscila Cis falou... A torta foi... A torta foi... Sal... Sal de janela... Meu Deus, ela ia falar a Charlotte, né? Sal de sande. Sal de sande não, meu querido. Não, não. Olha só, tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Sal de jane. Tá vendo sal de jane? Ah, eu... Quando você falava sande, jane, eu ficava cantando alguma música, né? Porque eu só me lembrava daquela... Não se vá... Né? Que é sal de erudinho. É a coisa assim... É, eu não me lembro, não é do meu tempo, sabe? Mas... É sande e erudinho, né? É uma coisa assim... Eu tô... É não, menina, é janeiro um dia. Ai, meu Deus. Olha, a Jéssica Paula Zurgota é um trogadilho aqui hoje. Olha. Hoje... Tô sentindo o programa... Está uma doçura hoje. Tá sim. Ai, meu Deus. Aí pronto, a primeira etapa... Você foi ganhadora, né? Mas só fui a primeira etapa, né? Isso. Que é a mais... Com que não é mais fácil. Olha, o que eu achei assim... O que eu fiquei muito parecendo uma... Sabe quando a gente toma Coca-Cola e fica o gás, né? Ali eu fiquei igual a Coca-Cola. Fiquei em sal de tante. Que o... A minha participação foi a única, né? A última, no caso. Que agora... Vocês não percam. Pra quem gosta, amanhã, hein? Amanhã começa. Amanhã, já. Isso. Amanhã às 13h e 20h da tarde. Tá uma nova galera aí. Os mais 10 novos confeiteiros amadores de Pernambuco. Claro que eu não vou perder. Também vou entrar lá na torcida. Mas, voltando. Pra mim. Eu fui a última aí, até 2021. Que mais entregou prova em primeiro lugar. Fiquei felicíssima. Posso não ter ganho. Mas... Eu me sinto vencedora. Porque eu não chegava nem passada a primeira prova. E eu cheguei até a final. Então, pra mim, foi um presente. Você já estragou a surpresa. Já estragou a surpresa. Falou que já chegou no final. E assim é. Ah, gente. Mas é porque... Ó, Rafael. Rafael. Você vai atrasadinho. Rafa, desculpa. Eu não peguei o início. A amiga participou de algum programa. Tá vendo? Participou. Tá fazendo, Rafael. Claro que não. Ela participou do Confeiteiros. Ainda não. Quem sabe? Confeiteiros na TV Guarapim. É da Record. Ela participou fazendo o que você mais gosta. Bolos, tortas e... Sobremesas. Sobremesas e muito mais. Só coisa doce. Bolos decorados da... Elidiane Magalhães. Elidiane Magalhães. É. Vê você crescendo me deixa tão feliz. Ah. Vou, lindona. Agora fiquei aqui com vontade de experimentar essa torta. Está lidíssimo. Ah, obrigada, Deddy. Com você também, viu? Com certeza. Ah, show, show, show de bola. Gratidão. Ó, você não sabe. O meu bolo... Ela me ensinou muita coisa, viu? Você não viu o meu bolo. Inclusive, deixa eu só te atrapalhar. Aham. Eu falei pra ela, só que eu não sei se ela lembra. Porque ela recebe muitas mensagens. Mas a minha primeira prova foi homenagem a ela também, viu? Olha. Foi homenagem, sim. Olha, olha. Sim. Eu fiz o meu diferencial, que o dela foi café. O meu foi canela. O diferencial. Mas eu dediquei a ela, sim. Com muito carinho. Muito carinho mesmo. Porque o segredo do sucesso é o quê? A humildade e a simplicidade e fazer tudo com amor. Com certeza. Esse é o teu segredo. Foi o que eu descobri hoje à noite. Muito bem. Mas, vou mostrar um pouquinho mais desse assunto pra deixar você em casa curioso. Hoje, o seu trabalho em si é com confeitaria. Sim. Digamos que sim. É mais a confeitaria, patisserie. Porque depois do programa, eu amei. Amei fazer sobremesa. Amei trabalhar com chocolate. Praticamente, eu sou uma fábrica de chocolate. E Eliane disse que lembra, viu? Lembra, né? Isso mesmo. Que bom, que bom. Beijo. E, assim, meu trabalho artístico, faço com muito amor. Claro que, como eu disse a você, eu amo arte. Eu nem sabia que eu amava tanto arte. Mas amo, adoro. E eu consigo expressar no bolo através de... Como eu disse a você, eu pensei em você, no seu jeito. Aí veio também as minhas colegas. Aquela inspiração. E onde eu fui conseguindo fazer. Eu não planejei fazer esse bolo. Mas, aos poucos, foi chegando. Aquela inspiração. Então, eu gosto... Eu acredito que 99% das confeiteiras trabalham assim. Com a emoção. Com o coração. E o que nos deixa mais felizes, mais realizados, é ver o sorriso. Verdade. Das pessoas satisfeitas, das pessoas alegres. Verdade, verdade. Nossa, não tem preço. Entrou agora também Maria de Fatma. Maria de Fatma, brevemente, vai estar aqui. Ela disse que a história de vida dela vai fazer muita gente chorar. Nossa. Eu gosto disso. Eu não sei nem do que é a vida. Eu conheço ela, sim, de vista há muito tempo. Mas, não sei do seu sofrimento e as causas das suas lágrimas de alegria e de tristeza. Mas, nós estaremos brevemente com ela aqui. Eu acredito que semana que vem... Muito bem. Sendo uma coisa, vamos fazer igual eu fiz com você. Maria de Fatma, você está convidada para sexta-feira que vem. A gente está com a gente aqui. Viu? A gente está abrindo esse espaço também para os nossos telespectadores. Então, para Maria de Fatma, uma salva de palmas. Eu espero você sexta-feira que vem aqui no MB Podcast. Lembrando que temos o patrocínio dele, a Zé Céu, a Line Gráfica, RF Piscina, lá em Porteiras. Você não paga nada para entrar, só o que consumir. Olha. A melhor piscina, é uma piscina enorme lá. Já tem um final de semana certo aí, hein, gente? Feitosa Net, a melhor internet de altinho. E agora eu vou mudar até a voz. Mega Importes, aonde você compra tudo para a sua casa. Você compra roupas, calçados, celular? Não, ainda não. Quem sabe um dia, né? Lá na rua, bem pertinho do cemitério. Mas eu vou botar lá, parece que a rua é Capitão Guilhermino, se não estiver enganado. Então, já o nosso parceiro fechou com a gente aqui, viu? Então, galera, também temos o apoio de Márcio Benevides. Também temos Fabiano Bibi, o rei do galeto ali do lado do senescista. E Good Vibers, está onde você faz massagem. E sem lembrar, sem esquecer. Eu vou mostrar para as meninas aqui, os olhos dela vão brilhar. Essa é uma obra de arte do Atelier da Lua. Nossa, que lindo, lindo. Parabéns, lindo. Atelier da Lua, feito toda a mão, pedrinha por pedrinha. Que arraso, hein? Isso aqui. Também temos também aqui. Super indico, gente. Muito lindo, viu? E uma bolsa feita de pérolas. De pérolas. Está vendo? Bem meio para você ir para qualquer festa. Artigos únicos. Não tem perigo de sair e ninguém... Não, 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 não. Tem não, tem não. De pérolas, gente, ó. Tem não, porque essas pérolas são importadas diretamente da Inglaterra, da coroa da rainha Elizabeth. Sim, agora entendi. Atelier da Lua, você procura. Você acha no Instagram. Ai, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma respirada assim aqui, porque está demais. Ai, já estamos a 58 minutos no ar, no meu, no seu, no nosso, MB Podcast. São 20 horas e 59 minutos. Uma salva de palmas para vocês. Então, pronto. É, participou. Agora, eu vou falar... Coraçãozinho aí, ó. É tão bom ver o coração subindo. Isso. A única coisa que eu não quero ver é que você fica emocionada. Ah, isso aí eu já treinei em casa, já pensei assim, não, eu tenho que colocar as minhas emoções logo, porque ele gosta de fazer a pessoa chorar, hein? A pergunta que não quer... não quer calar. Como que a pessoa faz doce, faz bolo e faz academia, faz alguma coisa, porque aí a mulher, ó, não está nem cabendo aqui na câmera, né? Eu estou aqui, ó, pegando metade, ó, como eu estou, já estou meio pesado. Ai, meu Deus. Como faz? Nem diz isso. O Mário também ali tem forma, está parecendo aquele ator de Hollywood, o Art Schwarz-Negas. Está igual a Zé, porque vocês não estão vendo aqui no bastidores aqui. Verdade, verdade. Deixa ele escondido aí. Isso, mas senão a mulher se aumenta aqui, a mulher já está de olho já. Exatamente. Entrou com a gente agora a Cristina Rodrigues. Eu sabia que quando eu fazia alguns cursos lá na professora, eu sempre dizia, eu vou levar o primeiro pedaço do bolo para o Adilson. Não era nem para minhas filhas. O primeiro pedaço do bolo vai para aqui. Ó, esse aqui é para a gente provar, né, tal. Mas eu não provava, eu não conseguia provar. Eu tinha que levar para casa para ele comer comigo. Olha, a gente comeu... Quando nós saímos de lá do ateliê, já ficava na calçada partindo o bolo no meio para nós dois. Então, assim, a minha filha fala, ai, que fofo. Ah, mas gente, é tão bom, né, a gente dividir com alguém que a gente ama, né? Com certeza. Só para você ter ideia. Já temos já 106 compartilhamentos. Muito bem, obrigada. 114 comentários. E mais de... De mil... Como que eu posso assim? Reações. Reações aqui no nosso MB Podcast. Maria de Fatma, uma pessoa maravilhosa. Deus te abençoe, linda, sempre. Maria de Fatma, eu acho que você não ouviu. Sexta-feira que vem, quem estará aqui vai ser você, viu? Prepara aí, eu não quero ver choro aqui não, que eu choro rápido também. Mas falando em choro, você conheceu uma pessoa lá que não está mais entre a gente. E aí, o que falar dessa pessoa? Veja, é difícil, né? Porque a gente tem que controlar o nosso coração e saber que estamos aqui para ter uma passagem, né? E o mais lindo ainda é deixar o legado e o legado continuar. Então, acredito que é um dos desejos de quem tem um coração humilde, um coração generoso. A gente não sabe como é ser do outro lado, mas se eles tiverem como ver, né? Ficaram infelizes também. Que essa pessoa que nos deixou foi quem? Você vai ter que me dizer, porque tem algumas pessoas na minha lembrança. Que fez no parque do programa? Não teve um personagem que... Eu estou falando justamente dele também. Porque foi uma pessoa que... Eu não sei se é o correto falar aqui, mas... Lá dentro, eles passam por situações bem delicadas. Principalmente emocionais. Então, isso... Se a pessoa não tiver... Eu não consigo nem explicar, mas... O emocional forte... Isso, também, né? Porque é uma pressão... Se a pessoa for sensível também demais... Geralmente, as pessoas mais sensíveis... Aqueles têm um coração bem... Bem docinho. Bem... Meu Deus... Bem fofo. E sofre. Sofre calado. Aí, de repente, a saúde também não está muito boa... Não dá as melhores. E aquilo vai prejudicando, né? A sua vida, a sua saúde. É por isso que, às vezes, alguns comentários de conversando... Você participaria de algum programa novamente? Depende. Depende, né? Eu pensei muito... Algum... Não por mim, mas algumas curiosidades das pessoas. Você participaria daquele programa? Eu disse... Hoje, eu acho que não. Mas um outro... Lá no Rio de Janeiro... Que eu acho ele fantástico... A gente ri muito... É... Pode falar o nome do programa? Pode. O que seja doce... Lá no Rio de Janeiro... E... A minha cunhada, ela fica torcendo... Vem pra cá... Vem pra cá... Se inscreve... Vem aqui pra casa. É verdade. Mas quem sabe, né? Eu só sei que o maridão ali... Pra onde você ir, ele vai. Eu já vi... Eu já vi que quem manda em casa... É... Então, pronto. Mas, veja só... Essa pessoa que a gente falou... Fiquei sabendo por onde... Por onde... Eu não sei o motivo... Que ocasionou a morte dele... Ele tem quantos anos? O nome do rapaz? 23 anos. 23 anos. O nome dele era... Natan. Natan. Isso. Veja só... É... Marcelo... Eu conheço algumas pessoas... Alguns chefes... Só que eu não sou muito boa em rede social. Eu sou uma pessoa que ainda tô trabalhando muito nisso. Eu também tenho que aprender também. De... Pra quem me conhece... Bem... Das antigas... Sabe que eu não sou uma pessoa que é muito... Como eu posso dizer... Não é de não ser social. Não é isso. Eu amo socializar com as pessoas. Não tem nada. Não tem nada. Isso. Então, assim... É... Eu não coloco alguns famosos... Porque tem pessoas que podem achar que eu estou... Aproveitando... Não... Não... Fica anonimato mesmo. Sabe? Eu conheço muitos outros chefes também... A nível país... Tem um outro lá que... De longe... Bem de longe... Às vezes eu preciso do meu celular pra conversar com ele em inglês... Porque eu não falo inglês... Aí eu arranho um pouquinho... E... Eu fico... Puxa... Muito feliz, né? De ver uma pessoa lá do outro lado do mundo... E... De repente... Algo lhe chamar a atenção, né? Eu imagino você lá na... Se eu não me engano... Acho que ele é da Turquia... E... Admiro meu trabalho... Eu... Eu falo mais por mensagem... E... Publico muito pouco... Muito pouco mesmo... Eu acho que eu fico mais à vontade... Sabe? De repente... Como eu conheço uma pessoa muito famosa... É... Eu não me... Eu não fico um pouco à vontade... Né? Porque já... Teve casos... De... Até no meu pessoal... Algumas pessoas falarem algo que me deixou muito triste... Né? Então... Eu prefiro não... Divulgar tanto... Mas não é pra ninguém crescer... Não é isso... O meu desejo... É ver todo mundo crescer... Todo mundo feliz... Satisfeito... Nossa... É muito gostoso... Mas é isso... E... Aconteceu com... Quantos anos você disse que ele tem... Tinha um natão? Ele... Tava com 23 anos... E morreu de... Bem... Ainda tá pra sair o laudo, né? Mas... Que foi de um... Uma coisa assim... Foi muito rápido, né? Teve uma complicação de saúde... Tava bem? Reclamava de alguma coisa? Não muito... Bem... Tava bem... Tava bem... Tava feliz... O sorriso dele encantador... Tava bem... A Flavinha também... É uma pessoa que... É muito presente na minha vida... Se você estiver assistindo também... Um beijo grande... Sucesso pra você, Flavinha... Eu te abri muito, muito mesmo... Viu? Igual o André Almeida... Tá pegando fogo... Então são exatamente agora... Oito horas... Oito não... Nove horas e sete minutos... Entrou com a gente agora... Marcelo Carvalho... Daiane Lima... Neto... Ani diretamente de São Paulo... É isso mesmo... E Jéssica aqui... Colocando um coraçãozinho... Pra valer... Isso mesmo, Jéssica... Meu conterrâneo... Sabia? É isso mesmo... Você também é de São Paulo também... Sim, sim... Rapaz, eu também sou de São Paulo... Só que eu sou... Paula Istambucana... Porque eu tenho orgulho de ser nordestina também... Eu também... Eu nasci lá... Eu amo aqui... Fiquei lá até os 12 anos... Depois eu tô aqui... Eu sou altinense da Gema... Pronto, isso mesmo... Mas lá você morou onde lá? O último lugar foi próximo a Santo André... Aham... Sim... Eu sou de Guarulhos... A terra dos romanos assassinos... Isso mesmo... Então pronto... Mas eu amo aqui... Amo... Eu sou... Tem as histórias boas... Mas também tem as histórias ruins... Que teve a morte desse participante... Que até agora nós não sabemos... Mas aonde eles tiveram... Mas as irmãs deles são um sucesso... Viu... Quem acompanha sabe que elas fazem um trabalho belíssimo... Tá vendo aí... Elas realmente levam aquele... Oi gente... Muito feliz... Muito... Trabalho sensacional... Sensacional... Isso mesmo, né galera... Então veja só... Simplesmente... Vocês meus amigos que querem um trabalho profissional... Para casamentos... Aniversários de 15 anos... Isso... Despedidas de sogras... Também... Bolos também de divórcio... Futuramente eu vou pedir um bolo de divórcio... Viu... A gente faz também... Já faz tempo... Mas falta eu pegar o certificado... Quando eu pegar o certificado... Eu vou postar até na internet... Só... Pá... Todo mundo que é confeiteira... Faz qualquer tipo de bolo... Eu estou doido... Eu estou doido para casar... Esse ano que vem é um caso... Muito bem... Esse ano que vem é um caso... É a sua prima que faz o bolo... Você falou... É... Mas no caso... Minha confeiteira particular... Que é famosa... Sabe... Minha confeiteira é famosa... Ela não é fraca não... Não tem nada não... A gente se... Estou brincando... Estou brincando... Estou brincando... A gente se junta aí... Faz um bolo enorme... Você sozinho não vai dar conta não... Porque eu vou explicar para vocês aqui uma coisa... Eu só chamo para cá quem é meu amigo... Eu conheço de verdade... Eu chamei aqui André Almeida... E eu falo para vocês... Graças a Deus que ele não veio aqui... Porque... A energia que tem nesse programa... É uma energia positiva... E para a gente falar de polêmica... Falar de confusão... Falar de outras coisas... Eu acho que Deus até não permitiu que ele viesse... Né? Então... A energia que tem aqui é... Top... Já foi deixado hoje à noite a mensagem... Não pense em desistir... Não pense... Porque na hora que você pensar em desistir... Deus tem uma porta... Tem... Aperta para você... Como aconteceu para ela... Se você visse... Se você tivesse frente a frente... Com a sal de Jane... Que estava naquela situação... Você diria o que para ela? Desista, mulher? Nossa... Gente... É complicado, viu? Porque ali... Foi difícil... Não foi tão fácil, não... É algo que é... É gradativo... Ainda, sabe? Tem situações ainda que... Fica um pouquinho... É difícil de mandar embora... Mas a gente dá aquele chute lá... Vai para longe... Vai para lá... E vem energia boa... Segura a garra... E vamos embora... Porque você vê ela assim... Com esse sorriso... Com essa voz... Mas está passando uma barrazinha, né? Mamãe, como está? Ora bem... Ora não... É meio complicado... Está vendo? Papai também... Essa semana foi para... Meu pai teve... Como muita gente sabe... Teve a perna amputada... Foi uma grande luta... Mas... Está na mãozinha de Deus... Exatamente... A gente tem que... De confiar... E correr atrás... Então... Veja... Todos nós temos problemas... Nós... Temos as nossas cruz... Para carregar... Umas cruz de isopor... Outras cruz de aço... De ferro... Mas a gente não pode parar na caminhada... Não pode parar na caminhada... Mas Deus... Ele dá o tamanho... E o peso da cruz... A que a sua força... Pode suportar... Eu sou bem sério a você... Se eu voltasse no passado... E visse aquele Marcelo... Que tentou se matar... Eu falava... Mamãe... Deixa de ser babaca... Deus tem algo tremendo... Para você lá na frente... Tu vai ser um cara... Que todo mundo vai gostar... Isso mesmo... Pouquíssimas pessoas... Que falarem mal de você... Porque não lhe conhece... Você vai ajudar muita gente... Deixa de ser babaca... Levanta a cabeça... E viva a vida... Que a vida é maravilhosa... Exatamente... Hoje uma das coisas... Que eu tenho o maior medo... Na minha vida... De morrer... Eu posso perder tudo que eu tenho... Eu posso estar sozinho no mundo... Mas eu estando vivo... Já é suficiente... E algo mais importante... Na nossa vida... Que deixa a gente mais feliz... É de ver que aquela pessoa ali... Estava um pouco triste... Um pouco... E de repente você fala algo... Que às vezes você nem percebe... E aquela pessoa já abre o sorriso para você... Já... E corresponde... Não... Eu vou tentar... Eu vou fazer... Eu não... Mas é para fazer mesmo... É para se levantar daí... E entrou com a gente agora... José Edivaldo... E Jeft Silva... É isso aí... Uma salva de palmas para todos vocês... E marido aparecido também... Estou conosco... Agora... Então veja só galera... Então... A primeira frase passou... Aí na segunda fase... Qual foi a segunda obra-prima... Porque foram quantas fases... Só para a galera ter ideia... Nossa... São acho que umas... Oito... Oito né... É... Sempre em oito... Uma média de oito... É... Sempre em oito... É como no caso... Pode ser a primeira... Segunda... Terceira... Depois quarta de finais... Isso... Oitava de finais... Quarta de finais... E semifinais... Isso... É... Isso mesmo... E todos os concursos... No concurso de música... Também foi assim... Eu fiquei nas... Quarta de finais... Arrasou... Porque foi um voto... Pelo... Pelo Instagram... E infelizmente... Eu estava com... Oitenta por cento... A noite... Votar todinha... Quando foi de manhãzinha... Eu estava com... Trinta por cento... E o cara com setenta... Uhum... Usou uns robozinhos... Mas tudo bem né... O cara com... Cinco mil seguidor... Na época eu estava com... Quarenta e cinco... Mil seguidor... Mas tudo bem... Assim... Só sei que ele também... Não ganhou também... Quem ganhou foi um amigo... Meu chamado de honra... Amém... Que Deus abençoe a todos... Então... E quem entrou agora também... Com a gente aqui agora... Foi Saude Jane... Não sei como... Ela entrou... Muito bem Saude... Muito bem... Comenta aí... Comenta aí... Não deixa não... Isso... Gutenberg... Também entrou agora... Gutenberg Alves... Estamos hoje... Com Saude Jane... A participante... Do programa... Confeiteiros Amador... Da TV Guararapes... Da TV Record... Nessa noite de sexta-feira... No MB Podcast... E nesse exato momento... Pra quem você tira o chapéu... Agora... Complicou... É... Realmente... Complicou... Rapaz... Deixa eu refrescar aqui... Refresca aí... Porque eu vou falar pra você... O negócio agora vai ficar complicado... Você de casa... Pode perguntar aqui... Pra quem ela tira o chapéu... Nessa noite... Você tira o chapéu... Pra beca... Do... Como é o nome? Back off? Back off Brasil... Back off Brasil... Porque assim... Eu vou explicar... Explique... Ela faz parte do programa de confeiteiros no SBT... Mas a mulher traz cada bolo... Que eu vou falar pra vocês... O que complica a vida dos profissionais... É complicado... Eu tava até comentando aqui antes... Que... Ah... Eu quero um bolo... Que seja uma nave espacial... E dentro da nave espacial... Tem um ZTzinho... Dando na mão... Ela vai lá e faz... Aí a pessoa quer pegar... E pagar... Cem... Duzentos reais... Num bolo desse... Pra outro profissional fazer... Complicar a vida... É igual... Chega o rapaz aqui... Eu quero meu cabelo... Pintado de azul... De amarelo... Mancha... E o cara quer pagar o valor do corte normal... Então... Pra você... Por ela dificultar o trabalho... Interessante... Que as pessoas... Vê na televisão... No back-off... E quer que você também faça... Isso... E eu... Nossa... É um desafio... Mas vamos lá... Se ela coloca o desafio... E... Ela mesmo fala... Não... Você consegue... Se um só... Consegue fazer... Então vocês conseguem fazer também... E... Nossa... Isso é muito punk... Mas... Eu tiro o chapéu... Assim... Nessa questão... É um desafio... Então... O que... O Adilson falou... É que... Lá ela tem o ultra... Pra ela sozinha... Tem o forno lá... Pra ela sozinha... E... Pra quem participa... Não... Gente... É dividido... Viu... Então... Pra ela... Tira o chapéu... Então... Vou tirar... Salva de palma... Pra ela... É bom desafio... Né... É ótimo desafiar... Veja só... Veja só... Veja só... Veja só... Eu gosto de desafio... Enfim... Entrou também agora com a gente... Douglas Vaqueiro... Um dos melhores cantores... De Cachoeira Grande... Fazendo show... Com a agenda estourada aí... Muito bem... E... Outro chapéu... Você tira o chapéu... Que hoje é assim... Eu vou explicar... Você sabe que hoje... O chocolate... Ele mudou a sua fórmula... Né... Sim... Querendo ou não... Oitenta por cento... De açúcar... Uhum... E dez por cento... De cacau... Você gosta de trabalhar mais com o chocolate... Esse... Ou com o cacau? Veja... Eu gosto de trabalhar com o cacau... O mercado... Ele não oferece... Quer dizer... Ele oferece... Mas é muito caro... Né... E às vezes... Por incrível que pareça... Tem gente que não gosta... Gosta ele mais docinho... Cinquenta e cinco por cento... Sessenta por cento... É quando já chega a setenta... Oitenta... É... Eu já fiz produção com... Cem por cento... E as pessoas estranham... Até o... O cheiro é diferente... Né... E não é tão agradável... Então as pessoas querem aquela coisa bem docinha... Né... Bem ao leite... Bem... É... Açucarado... Bem gorduroso... Né... A gente que fala... Ah... Gosto de chocolate branco... Pra começar... Chocolate branco não é chocolate... Isso mesmo... Então... Pra quem você tira o chapéu é isso... Você tira o chapéu... Pra esse famoso... Agora que tá saindo... Chocolate fake... Ah não... Gente... Não... Nada de fake... Não... Porque chocolate fake... É o chocolate... Branco... Ele é feito só de... Leite e pó... Eu tenho que fazer assim com o chapéu... Assim... Né... Porque tem coisas que com ele é maravilhoso... Né... Pra dar alguma estrutura... Desculpa... Pra dar alguma estrutura em alguns bolos... Então é necessário... Né... Aí aquele chapéu fica meio... Tira e não tira... É... Ele fica no meio termo... Né... Que pra algumas estruturas ele é até bom... Porque com certeza era pra trazer alguns produtos... Mais benéficos pra saúde... E hoje... O culpa desses produtos artificiais... Estão transformando o bolo numa bomba... Isso... Pra nossa saúde... A gente não pode comer bolo todo dia... Você sabia disso? Isso... Você sabia? Ai... O chocolate... Mas com todo dia... Não... Ah... Assim... Ele é parecido... Com o que você oferece pro seu cliente... O seu cliente que é um cabelo azul... Colorido... Um corte disso... Um desenho... E... Por um preço de... Um... Um comum... Né... Um comum... Então às vezes as pessoas querem tanto... Né... Querem uma qualidade disso... É boa... Eu adoro trabalhar com qualidade... Amo produto bom... É... Uma coisa que eu até... Já falei pra minha irmã... Você pode... Ela não sabe fazer bolo... Mas eu disse... Ó... Se você é orgulhoso... E quando você vai comer... Você não consegue... Nem dar uma garfada... Porque o... O produto não tem qualidade... Então eu viso a qualidade... Não precisa estar bonito... Tá... Isso mesmo... O negócio é estar gostoso... Né... Bem... O sabor bem gostoso... Aí teve até um rapaz chamado... A Maurineta... Esse chapéu é de Dion... É verdade... Dion ele gosta de usar um chapéuzinho desse... Nem queria que fosse de um amigo Dion... Mas não é... Maria de fato é uma verdade... Pronto... Então veja só... Para os produtos artificiais... Você não tira o chapéu... Não... Não sou muito de... Deixa o bolo mais gostoso... Com certeza... É... Deixa... Mas... Falar assim... Qualidade... Ou então você... Querer oferecer um produto melhor... Com... Que não faça tanto mal à saúde... Aí eu não tiro não... Agora que é aquele negócio... Se você não fazer um bolo com esses produtos... Infelizmente o bolo não vai ficar tão saboroso... Como o... Isso... O chocolate em pó... Eu comprei um chocolate... Chocolateão... Cacau... Cacau... Meu Deus do céu... Botei com café... Com leite... Fui tomar... Eu não consegui... Não... Eu falei... Isso é terra... Isso mesmo... Isso é terra... Isso... Amarga... É um processo... Bem processado... Então... Olha... Galera... Luan Marcelo está com a gente aqui... Se alguém já comeu alguma coisa minha... E achou... Nossa... Que cheiro... Gente... Era a melhor qualidade que vocês estavam provando... E as vezes a pessoa não entende... Pensa... Ai... O que que usou... Que cheiro é esse... Então... Ai... Que sabor é esse... Mas é o melhor... É... É o de mais qualidade... Então vamos se atentar nessa aí... Nem sempre o que é gostoso... É sempre o mais saudável... Com certeza... Com certeza... Você tira o chapéu para o Paulo Câmara? Olha as polêmicas... Eu não sei de nada... Veja... Ninguém... Ninguém... Ainda bem que não capta o som aqui... Perguntei um negócio aqui... Eu chamei o Paulo Câmara... Eu escrevi o Paulo Câmara aqui... Paulo Câmara de santo... Não... Pode falar... É verdade... Veja... A gente tem que tirar o chapéu para quem é... Por nós... Então se ele não faz tanto... Pela população... Pela cidadania... Então não tem como a gente tirar o chapéu... Isso mesmo... Está vendo... Não se tira o chapéu para o Paulo Câmara então... Por enquanto não... Está vendo aí... Ele tem que melhorar bastante... Mas você tira o chapéu para... Eita... 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 Você tira o chapéu para... Lula... Que está competindo com a gente agora... Está acontecendo uma live dela agora... Eita... Com o Janones... Contra o MB Podcast... Mas nós estamos tendo mais visualização aqui... Você tira o chapéu para a Lula... Eu já tirei o chapéu... Algumas vezes para ele... No passado... Muito passado... Mas eu vou ser franca... Hoje em dia eu não tiro o meu chapéu não... Não? Não... Não vou nem perguntar por quê... Não é melhor... Não... Meter bala no Lula... Não pode não... É não... É isso aqui... Você tira o chapéu para José Dilso... Esse cara... Disseram que ele é um cara... Que não merece tirar o chapéu não... Meu querido... Eu fiquei sabendo... Não só eu tiro o chapéu... Olha o que você vai falar, moleque... Olha o que você vai falar, moleque... Até você vai tirar o chapéu... Você vai tirar o chapéu... Vai tirar a roupa toda também, viu? Não, 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 não... Por mim eu não falo não... Mas... As conversas já lhes... Tirar a roupa... Dá certo não... Mas é claro que sim... Nossa... Conheço o meu esposo... Já faz quase 25 anos... Mas me diga uma coisa... Quem paquero ou quem? Foi eu... Foi ele... Foi sim... Ele passou assim... Quantos anos você tem na época? Dezesseis anos... Dezesseis anos... Isso era crime, viu? Hoje... É bom... Hã? Eu me dei de hoje... Tudo dele... Ele tem quantos anos? Quarenta e dois... Quarenta e dois também... Da minha idade... Isso... Rapaz... Eu pensava que ele tinha menos... Eu pensava que ele tinha uns 25... Quarentão... A melhor idade... Gente, eu não sabia não... Que a minha idade tomou... Cara com topete... Veja só... Vocês não estão vendo não... Cara com topete... Cabelo todo... Pratinado... A barba... Toda... Pratinada... Não é pra qualquer um não... Exatamente... Deixa ele escondido aí não... Por favor... Isso mesmo... Eu já tive problema com isso... Não quero ter mais... Quer dizer que ele olhou pra você... Aí piscou o olho assim... E disse... Ei gatinha... Foi assim ou não? Não... Ele foi mais elegante... Eu acho que nem a menina sabe disso... Você sabe dessa história? Como foi que começou esse namoro depois? Qual foi a primeira cantada que ele deu nela? Nossa... A gente brigava muito... A gente aringava demais... Era que nem cão e gato... Ah... Entendi... Eu acho que foi aí que a gente... Começou a se arranhar, né? Vocês brigavam tanto... Que quando ficava afachado do outro... O outro sentia falta das brilhas... Foi o segredo... Tá vendo aí, né galera? Então no caso... Ele tinha na época... Dezoito e você dezesseis... Ele ainda ia fazer... Dezoito anos... Ele não tinha completos não... A gente fez até uma surpresa pra ele... Um bolo... Mas não foi eu que fiz o bolo... Tá vendo aí... E... E... Alguma coisa que até... Dizia a você... A gente se conheceu... No... No trabalho... E adivinha... Com o que eu... Trabalhava... Na imagem... Com doces... Com doces... Ah pá... Aí você tá vendo aí... Eu era doceira... Tá vendo aí galera... Essa vida... E eu vou falar uma coisa pra você... Viu... Cuidado com esse MB Podcast... Porque você pode pegar diabetes... Porque nós estamos... Uma doçura... Mas isso é uma coisa... Fantástica... Então pronto... Então você tira o chapéu... Você adiu... Claro que sim... Entrou com a gente também agora... O nosso amigo... Antônio Júnior... Professor Antônio Júnior... Eu não vou falar não... Que ele ficou revoltado... Que eu disse que ele é eleitor de Lula... Não... Ele não vota nem Lula não... Ele não vota nem ninguém... O voto é secreto... Tá certo? Pra... O professor Júnior... Não... Uma salva de palma... Uma salva de palma... Você vai dar risada... Você vai dar risada... Mas tá se confundindo aí... É meu amigo... Meu amigão aí... Meu amigo... Muito bem... Então minha galera... Obrigado pela audiência de vocês... São exatamente... Nove horas e vinte e cinco minutos... Já estamos uma hora e vinte e cinco no ar... Passou rápido... Isso mesmo... E pronto... E chegando lá... Quando chegou... Nas quartas de finais... Nas semifinais... Aí qual foi a posição que você ficou? Meu Deus... Me deu um branco agora... Mas... Eu fui... A prova das... Foi até uma coisa que... Lá nos bastidores... Foi uma coisa que... Então você chegou na final... Entre as três melhores... Sim... E essas três melhores... Qual era o nome? Você se lembra? Claro que eu lembro... Minha amiga Araberg... Beijo grande pra você também... E a Cássia foi a grande vencedora... Isso mesmo... Então você está entre as três melhores... O engraçado... Eu não sei esse ano... Mas o chefe Ronald... Ele brigou com a gente... E eu vou falar isso agora... Não é... Mas... Ele disse assim... Que foi a primeira vez... No reality... Que ele disse que não sentiu... Ninguém como... Competidor... Muito bom... Porque a gente ficou... Todos ficaram tão unidos... Que a gente não conseguia... A gente torcia pelo outro... A gente... Como é que vocês emprestam... Os seus utensílios... Vocês não podem que... Dificultar o seu oponente... Não... A gente estava ali ajudando... Ajudando... Alguns flagras... Pegou... A gente ajudou... Um ao outro... E gente... Foi fantástico... Foi um presente enorme... Foi um ambiente... Tão gostoso... Claro que ele não queria... Ver a discórdia da gente... Não é isso... Ele queria ver a gente ali... Né... Cada um por si... Mas a gente não conseguia... A gente teve um carinho... Muito grande... Um respeito muito grande... Para o próximo... E o prêmio da primeira colocada... Foi... Foi... É... A faculdade... Né... O curso de... Gastronomia... Né... É... Pela Uninasal... Tá vendo aí... E amanhã... Viu gente... Amanhã tem mais lá... Tem mais... Mais dez participantes... Amadores... Quem será os próximos... Eu... Não... Eu não sei se tem alguém de Caruaru... Me disseram que tem... Porque esse programa... Eu não vi não... Esse programa não é só para quem é de Caruaru... Entenda a galera... Veja só... Como eu disse... É a primeira famosa de verdade... Que chaca a gente aqui... Viu... Ela concorreu com pessoas... De Caruaru... Só tem a você... Só... E de... Os demais eram todos próximos... Todos próximos da capital... Sim... Mas de todo Pernambuco... Sim... Então você hoje... É a terceira... Melhor conferteira... De Pernambuco... Amador... Tá gente... Amador... Não se esquece... Eu falava... Eu também sou... Eu sou armador também... Cantando... Amador... Eu sou também... Mas... Uma coisa que eu gosto de perguntar... A pessoa tem uma voz tão bonita... Imagina... Tão bonita... Você canta? No chuveiro... Isso... Então chegou agora o momento... Que você vai ter oportunidades... Mas eu não sei... Eu faço paródia... Porque eu não consigo cantar... Gente... Eu não consigo cantar a música certa... Não... Olha só... O pessoal está rindo de mim... Porque é a verdade que eu estou falando... Então pronto... Vamos procurar um aqui... Para fazer uma paródia... Me dê uma dica aí de uma... Ai... Eu não consigo gente... Para procurar aqui... Só paródia... Vocês não querem ouvir paródia... Eu não sei de junho... Quem? Eu não sei de junho... Tá vendo só gente... O pessoal gosta... Viu... Espera aí... Como é a história? Quem? Eu não sei de junho... Em nome é na... Sandy e júnior... Gente... Ai gente... Pelo amor de Deus... Vocês nem sabem o que eles estão falando aqui... É verdade... Mas vamos procurar uma aí... Qual cantor que você gosta? Que você gosta de escutar isso em casa... Ai... Eu gosto de ouvir qualquer coisa... Porque... Gosto de pitch... É... Gosto de pitch... É verdade... Certo mesmo... Watch it... Deixa eu ver... É... Aquela música... Na sua estante... Oi... Puxa... Oi... Oi... Meu Deus... Eu vou apagar esse King Kong aqui... É... Eu vou... Eu vou apagar esse micão... Você sabe... Você sabe a valer... Não sabe? A paródia, né? Vai ter paródia no meio... Então vai ter a paródia... Vamos... Ai, gente... Eu não acredito... Eu quero ver essa resenha... Não acredito nisso... É aqui assim, minha filha... É que a gente faz ao vivo... Sei fazer bolo, gente... Mas cantar não... Ai, ai... Vai ter ela cantando aí também... Pra ajudar... É só você... Agora... Te vejo... Te vejo errando... Isso não é pecado... Exceto quando faz outra pessoa sangrar... Te vejo sonhando... E isso dá medo... Perdido no mundo que não dá pra entrar... Você está saindo... E parece que vai demorar... Gente, minhas filhas não deixam cantar... Porque elas sabem que eu faço paródia... Se tudo vai se encaixar... Se tudo vai se encaixar... Tô aproveitando cada segundo... Porque isso aqui... Vira uma tragédia... E não adianta nem me procurar... Em outros timbres... Outros risos... Eu estava aqui o tempo todo... Só você não viu... Acabou, gente... Tá bom, tá? Rapaz... Eu só canto no chuveiro, gente... Não, 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 não... Me perdoem, tá? Não, não, não... Ai, que vergonha... Pelo amor de Deus... Rapaz, a mulher canta demais... Como é isso? A mulher está pronta para gravar um CD... Vou deixar de fazer bolo, então, hein... Pode parar... Pode parar... Vamos parar com essa história de bolo... Rapaz, a mulher... Você brincadeira... Eu já fiz aula de canto... Nunca na vida... A mulher não errou o tempo... A mulher não errou o tom... A voz da mulher é sensacional... Mauro das Associações... Diz aí... A mulher é um talento, não é, Mauro? Ai, Mauro... Por favor, hein... Rapaz... Mauro, ele é compositor... Mauro é cantor... Que vergonha... E eu falo para você... É sensacional... Desculpa a decepção, tá? Eu não sei se em casa para vocês ficou o áudio legal... Ficou... Pronto... Mas, galera... Sensacional... Sensacional mesmo... Ah, meu Deus do céu... Agora, a cantora é minha filha, viu? Todas as duas arrasam demais... Lá em casa a gente só faz... É inglês... É, só canta em inglês, né? Inglês, francês... Mas no final de semana... Eu também canto em inglês... Às vezes o pessoal... O name I live my journey... O name I live my journey... É, aprendi com cachorro... Tá vendo? Tá vendo? Aí o pai comprou um som... Eu comprei um microfone... E aí elas começaram a cantar... Ele, então, é o próprio cantor... Olha... Eu só fico olhando, né? Porque eu só passo vergonha... É o próximo MB Podcast... Com... José Atensão Ramos... Olha... Ai, ai... Já tem uma artista... Já tem uma artista... Aí, vamos lá... Ó, galera... Só pra vocês terem ideia... Como Deus Ele faz... Nós vivemos num mundo... Que dizem que os apóstolos se atraem... Eu não acredito muito, não... Eu acredito em pessoas positivas... Tem ligação com pessoas positivas... E a gente se conheceu dessa forma... Isso mesmo... Eu tinha um teclado... E... Eles compraram esse teclado... Isso... Porque querendo ou não... Amo música... Ele nasceu da... Eu não sei por que ele não é cantor... Porque... Ama música... Ama cantar... Não pode ouvir um barulho de nada... Ele teve uma complicação de saúde... Que ele ficou internado... E eu fiz... Menino... Como é que você... Como é que foi isso? Ele fez... Nossa... Foi complicado demais... Eu vi o pessoal com o celular... E quando eles colocavam pra tocar... Eu me sentia melhor... Aí eu... Ah, sim... Porque tudo na vida... É cantar... É... Ele canta... Ele dança... Se ele me vê triste... Ele já tá lá... Se rebolando... Dançando... Dançando... Faz tudo... Mas eu vou falar... Ele faz um show particular... Que eu vou te contar... Eu tenho que arrumar... Eu tenho que arrumar um estúdio maior... Pra que ele possa mostrar... Esses dons artísticos que ele tem... Eu dei um violão pra ele... Eu disse... O seu desafio vai ser tocar... Sem saber de nada... Porque ele gosta... Claro que sim... Olha... Claro que sim... Você viu meus dois filhos aqui... Isso... E antes... Tá vendo... Foi... Esse daqui foi o último que eu comprei... Hoje ele tá num valor... De uns 2.500 reais... Ai... Tá vendo um presentinho aí... Quem sabe... É isso aí... Rapaz... Olha a facada... Quem sabe a gente negocia o outro aí... É verdade... É verdade... Não tô com a nota do teclado... Mas tudo bem... Tá vendo... Eu também tenho um teclado... Eu sou meio fraco... Edivanda Santos disse que foi nota mil... Ah... Edivanda... Você é fofa demais... Você é demais... Edivanda... E também lembrando... A todas as pessoas que não acompanharam o MMP Podcast por completo... Com certeza... Essa semana que vem... Segunda-feira... Esse MMP Podcast... Estará na plataforma do YouTube... Vá lá... Marcelo Barroni... TV... Marcelo com dois L... Você não acha não... É chique, hein... E se inscreva lá... Que você vai ver... De muitos... Até sobrenatural de noite... A vela voar... Ela é coisa certa... Isso, isso... Show... Também tem o meu DVD completo lá... Aham... Uma dose com MB... E breve vai sair um novo projeto aí... MB TBT... Você falou com o convidado... Sobre ele... Como é isso? Dormir... Lá na... Do lado da Catatumbo... Isso... E ele super de boa... Super natural... Você sabia que eu fiquei... Um cara que... Ele não aposta... Ele chupou o osso de um crânio... De um cadavê... O quê? Tu viu nessa hora? Ah, essa hora... Ele adquiriu... Tuberculose crônica... Até o jeito dele caiu... Nossa... Foi culpa que ele fez isso... Imagina um cara desse... Que sai de meia noite... Por isso que ele achou de boa... O prefeito liga pra ele... E fala... Adriano Gatão... Vá pegar um cavalo... Que tá na estrada... Ele sai de pé... De meia noite... Pra buscar o cavalo... Um homem desse não tem medo de nada... Tem não... Tem não... Corajoso mesmo, hein... Sabe... Ele queria dormir dentro do cemitério... Só que não pode, né... Mas tem um local ali... Que tem uma catatumba... Aí no sítio... Assim... Na beira de um rio... Eu queria ver ele dormir lá... Dorme, dorme... Porque eu digo... Adorme... A pessoa tem que ter medo de quem tá vivo... Exatamente... É uma coisa que eu acho... Eu acho natural... Besteira... Você dormir um... Um... Eu não vou dizer que eu vou dormir na catatumba, não... Mas... Uma alma... Puxar no seu pé de noite... É uma besteira... É uma coisa, sabe... Eu sou bem sincero... Eu nem ligo... Eu nem ligo... Eu nem corro... E me cago todo... Não saio nem do canto, sabe... Pra quem não sabe... Eu já fiquei presa no cemitério duas vezes... Olha, galera... Duas vezes ela ficou... A noite... Agora, por que ela ficou presa no cemitério? Por quê? Veja... A primeira vez... Eu era adolescente... E... Como você sabe... Meu pai faleceu... Eu era garota... E a minha avó... Saiu daqui de Pernambuco... Foi lá pra São Paulo... Pra visitar a mamãe... E nisso... Não... Antes da gente viajar... Vamos dar o adeus... O último adeus... Vamos fazer uma visita lá no cemitério... Aí... Ok... A gente saiu... Fomos... A minha avó... Coitadinha... Ainda ficou chorando na cova errada... Mas tudo bem... Vamos pra outra... É... Do outro lado... E a gente perdeu a hora... Ficou lá... Orando... Rezando... Orando... Olhando o cemitério... Enorme... Enorme... Não tinha fim... Ele fechando o portão... E ele fechando... A gente não percebeu... Tava começando a escurecer... E é longe o acesso... É como o parque dos arcos... Só que o dobro... Pra gente chegar até o início... E a hora foi passando... E quando é fé... Não tinha ninguém... Nem o vigia... Não estava lá... Aí a gente... Puxa... E agora... Não... Vamos lá pro portão... E pedir ajuda... Né... É... Quando a gente começou a pedir ajuda... Né... A gente balançando nas grades... Porque... Como era longe o acesso também da calçada... Como o parque dos arcos... Os carros paravam... Passavam bem devagar... Ao ponto de... Parar... E a gente lá... Socorro... Nos ajude... Pô... Eles corriam... Ninguém veio ajudar a gente... Ninguém... Aí... A gente puxou agora... Mas a gente teve que pular... O muro... E o portão... E a minha avó... Coitadinha... A gente teve que ajudar ela também... Agora imagina... Uma idosa... Mais de 60 anos... Pulando muro... E... Infelizmente... Ela teve que passar por isso... A gente estava lá até amanhecer o dia... Mas... De boa... E... O povo quer ouvir você cantando mais... Ah... Que isso... Olha... Tá criando fãs aqui já... Vamos agora... Opa... Isso aqui não pode não... Só colocar isso aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu passar... Ai gente... Eu só canto paródia gente... Eu não sei cantar não... Não... Agora sim... Agora nós vamos... Ai gente... Vocês são demais hein... Eu só não vou cantar... Eu só... Paródia... Eu não vou cantar não... Vamos ficar só no ritmozinho... Assim ó... E você... Ela está esperando o tempo... Agora... Quem sabe cantar é a minha filhota ali hein... Ela canta gente... Demais hein... Pra perto de você... Não canta não... É Marcio paródia... O Adilson já olhou ali pra mim... Pode fazer... É Paródia... Olha... Rapaz... Ela com essa letra... Enquanto você... Vai cantando... Vai cantando... Vai cantando... Cante... Eu sou... Eu sou mais... Sabe quem? Eu sou mais... É... Com o nome... Com o nome... Com o nome... Bruno e Marrone... Ah é? É... Bruno e Marrone é comigo... Mas vamos mostrar daqui ó... Dorme na praça né... Essa coisa que você conhece... Eita... Essa aí que curte a Wadilson... Nossa... É mesmo é? Cadê? Bota a foto que tá aí que ele canta... De boa... É... É a cara dele... Tire suas mãos de mim... Eu não pertenço a você... Não é me dominando assim... Que você vai me entender... Eu posso estar sozinho... Mas sei muito bem aonde estou... Você pode até duvidar... Acho que isso não é amor... Eu sabia que ia fazer essa dupla... Será... Sua imaginação... Será... Que nada vai acontecer... Será... Que é tudo isso em vão... Será... Que vamos conseguir vencer... Isso aqui... Tá vendo aí galera... Agora na próxima... Vamos fazer... Vamos fazer com ele... Ela não quer cantar... É verdade... Eu sou muito tímida... Eu só tô assim... Mais à vontade... Eu vou escrever ela no programa do Ratinho... Um cem ou mil... Ela ganha... Ela ganha... É uma revolução... E quem disse isso aqui também... Foi quem? Foi quem? A Maury Neto... Mas um talento dessa confeiteira maravilhosa... Ai meu Deus... A Maury só você mesmo... Então galera... São exatamente 9 horas e 41 minutos... No meu... No nosso... NB Podcast... E você tira... O chapéu... Para o presidente... Bolsonaro... É uma pergunta... Muito difícil... Para mim... Olha... Se não quiser responder... Não precisa não... É muito difícil... Porque depois as pessoas falam... Não quero comprar o bolo dela... Porque ela é eleitora... Eu vou tirar o chapéu para o presidente... Que vai fazer... Pelos brasileiros... Então independente de ser o candidato Jair ou o Luiz Nácio... Eu espero muito que... Quem prometer que faça... Então assim... Agora... É difícil tirar o chapéu... Porque um fala... Uma coisa boa... Aí o outro já discorda... Aí o outro já faz melhor... É... Fazem montagens nas reportagens também... A gente corre esse risco... Né... Eles principalmente... Não estou aqui para defender ninguém... Mas corre esse risco... Então o que eu quero mesmo... É que seja um presidente... Que faça o futuro... De quando a gente ficar com a idade... Né... Melhor idade... A gente realmente ter... É... Uma vida... Melhor... Melhor... E aos nossos jovens também... E principalmente as crianças... Né... De ter um futuro... Que realmente seja de futuro... Então a minha preocupação é essa... Para que o candidato... Ele faça... Mas pelo... Os mais necessitados também... É muito difícil resolver tudo... Eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo... Que no ano 2024... Salvo de Jane... Será candidato a vereador... E vai transformar... Garuaru... Numa cidade mais doce... Quem sabe... Vai prometer... Dar brigadeiros... Nas escolas... Isso... Já tem dois votos aqui... Nas federais também... Nas federais também... Está vendo... Está vendo aí... Grande... Grande promessas... Entrou com a gente também... Jefsto Silva... Futuramente vai estar com a gente também... Aqui no MB Podcast... Muito bem... E... São exatamente... Nove horas e quarenta e quatro minutos... E estamos chegando... Chegando ao fim... Chegando ao fim já... Gente... É que negócio... Quando o negócio é doce... Dura pouco... Está vendo... Mas são... Porque é doce e acabou-se... Mas só que não... E quarenta e quatro minutos... Porque querendo ou não... Eles vieram de Caruaru... Para cá... E querendo ou não... Ainda não estamos com a nossa estrada totalmente pronta... É muita poeira... Não temos buraco... Né... Mas em compensação... Muita poeira... O carro deles era... Era preto... Chegou branco aqui... Foi verdade... De tanta poeira... Sabe... Eu queria dar um recadinho antes de... Não... Com certeza... Finalizar... O microfone agora é todo... Se eu precisar agradecer a todo mundo... Eu falo pouco... Sabe... Mas... Vamos lá... É... Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui... Né... Até o finalzinho... E... Agradecer... Por cada compartilhamento... Vocês não têm ideia do que é ver... Esse cara que crescer... Ele merece... Para quem conhece... Sabe que é uma pessoa batalhadora... Ajuda sem olhar a quem... E isso foi o que me chamou a atenção... De um simples... De uma simples... Compra de um teclado para a gente brincar... Eu acompanhei o trabalho dele... E... Sem ele saber... Quem era eu... A gente não se conhecia... E me chamou muita atenção... Eu gosto muito de ver... As pessoas fazendo... Sem olhar a quem... Né... Sem ter retorno de nada... Sem ter interesse de nada... Eu gosto muito disso... O que está no meu alcance... O que está no alcance dele... A gente é muito parecido... Porque... O que a gente puder fazer... A gente tem que fazer... Né... Não precisa ter dinheiro... Não precisa ser rico... A gente com a palavra... Com um gesto... Com atenção... Então... Assim... Todo mundo que está presente até agora... Faz a mesma coisa... Fez a mesma coisa... E compartilhando... Né... E olhe para o seu coração... É... Quando você vê alguém... Precisando de uma ajuda... Não... 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 A palavra... Às vezes é só uma atenção... E isso foi o que me chamou a atenção... De ele ajudar as pessoas... Estamos aqui para isso... É... Eu peço... Para que todo mundo... É... Ajude... Esse canal... A crescer... Para ver outras pessoas também... Eu me sinto muito honrada... Nossa... É... Eu não... Eu não tenho nem como agradecer... Mas através das... Nossas orações... Ou então... É... A mínima de ajuda que a gente pode oferecer... Ao próximo... Não é para falar bonito... Não... Gente... É para a gente fazer... E de coração... Né... Que... De uma certa forma... É... É uma coisa que eu achei bem interessante... É... A gente colhe... O que a gente planta... Né... Então se a gente plantar... Laranja... A gente não vai... Colher abacate... Né... E... A gente tem que pensar... Não é só assim... Ah... Eu vou colher isso... Porque eu vou... É... É... Plantar isso que eu vou colher... Não... Gente... Não é dessa forma... Não é assim que funciona... Como a gente pede a Deus... Senhor... Eu quero... Tal coisa na minha vida... E se não vir... Deus sabe o que é melhor para cada um... Deus sabe o que é melhor para a gente... Né... É... Mas se eu tiver no meu alcance... Eu estou ali... Respondo... Estou ali... Falo... Olha... Pelo amor de Deus... Me ajuda nisso aqui... Às vezes até receita... É... Então... Puxa... Se eu... Produzo isso aqui... Talvez não seja interessante para mim... Mas para aquela pessoa... Nossa... Eu ganhei... É... Um cliente... Devido à... Aquela... Pessoa... Então... Eu resolvi tal problema... Nossa... Foi melhor assim... Então são coisas pequenininhas... Que às vezes a gente não percebe... A mesma coisa como a criança... A criança está... É criança ainda... Tem que ser criança... Mas às vezes alguém tem aquela dificuldade... Ou aquela pessoa adulta... Nós estamos aqui para aprender todos os dias... Nós temos 365 dias no ano... Sem contar o bissexto... Então todos os dias a gente tem o que aprender... A gente também tem o que ensinar... Então vamos olhar mais para os nossos corações... Não adianta a gente só pensar em política... Qual o Brasil que eu quero... O Brasil está dentro da gente... Está no nosso coração... Nas nossas atitudes... Então é isso que eu quero deixar esse recado aí... E agradecer mais uma vez... Como eu disse... Eu poderia falar nome de muita gente aqui... Mas... Chefes de Janeiro... Um grande abraço para você também... Tá... É... Muita gente... Só que... Sintam-se tocadas... E você é de casa também... Certo... Coloque em prática... E não pense que ajudar alguém... Você vai perder tempo não... Você vai ganhar também experiência... Você vai ganhar bênçãos... Vamos supor... Eu não sei como agradecer... Ao meu amigo... Grande amigo Marcelo... Mas Deus sabe fazer... Algo para a vida dele... E se ele estiver no meu alcance... Eu também vou fazer... E você que está aí do outro lado... Se eu puder ajudar em alguma coisa também... Ou numa palavra... Ou o que for... Qualquer coisinha... Não sou... Não tenho dinheiro... Não sou rica... Mas... É... Pode ter certeza... Que a atenção... Eu vou dar... E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida... Salva... E realmente salva... Eu fui salva por causa de uma atenção... Não é só foi por conta da minha filha... Foram outras pessoas que começaram a entender... Que é... Para mim falar para você... Não desista... Seja o que for... Não desista... Quer tocar no céu... Não desista... Quer ir longe... Ao além... Não desista... Faça valer a pena o que você vai sentir feliz no seu coração... O que você vai se sentir bem... O que você vai retribuir... Para outra pessoa... Eu também quero agradecer aqui... Ver o nome assim... Para a Manu... E para os patrões... De adeus... Dani... Quintina também... Um grande... Um grande beijo para você... Tá... E outros aí... É muita gente... Tá... Eu poderia estar com a lista aqui... Mas... Sinto-se abraçados... E é isso gente... É... Não é assim... Ó... Que mensagem você quer deixar... Não é isso... É atitude... Devemos ter mais atitudes... Devemos parar de falar bonito... E agir mais... Tá bom... Então é isso... Beijo no coração... Paz... A mulher diferenciada... Agora eu não entendi viu... Porque quando você bateu o olho... Você não soltou essa mulher... Essa mulher inteligente... É uma doce de pessoa... Isso... Cuidado para você não ter uma diabetes... Porque é muita doçura... Uma pessoa só... Então veja só minha galera... Estamos aqui... Chegando no nosso final... Mas eu só tenho... Só agradecer... A essa amizade... Que a gente tem... Que é mais online... Do que presencial... É verdade... Mas uma coisa... Vocês podem saber... Vocês aqui... Vocês moram no meu coração... E não pagam aluguel... Não pagam aluguel... E sintam parte da família Barroni também... Gratidão... Porque onde eu ando... Eu só coleciono... Eu tenho coleção de Dragon Ball... Sabe... Dos bonequinhos... Mas eu comecei agora... Fazer coleção de amigos... Irmãos... Isso mesmo... Tem... Amigos e irmãos... Que são melhores... Do que são da família... Eu tenho uma irmã de sangue... Mas você perguntar... Quantos irmãos você tem... Nossa... A Mauri... Ele já... Você já viu... É um dos meus irmãos... O Marcelo não está aqui presente... Vou dar um puxão da orelha nele... Mas deve estar trabalhando... É um irmão que eu tenho também... Fora as minhas irmãs... A Rosi... A Jaque... É... Outras assim... Que está até viajando... Né... Mas... É... São pessoas que entrou na minha vida... Que somou... E eu vou levar até... Até onde Deus quiser... Os amigos do meu esposo também... Né... Não vou falar nomes... Que são muitos... Muitos... Os amigos deles são meus amigos... Quem? A Edilamar... Tia Lamar... Tia Lamar também... Ó... Um beijão... A Deus está mandando um beijão... Eu também... Estava para mandar um beijão... Mas ó... Um beijo no coração... Não é interessante... Que o... O podcast aqui... Ele transmite... E é legendado embaixo... Ó... Que legal... Que ótimo... Tem uma legenda aí... Mas... Tem nomes que ela fala aqui... Que... Dói daqui... Viu... Ó... O MB na rua... Onde mostra a vida nua e crua do jeito que ela é sem filtro... Que isso... Nós iremos na casa de uma mulher... Que está passando por um problema muito sério de saúde... Está passando fome... Vamos ajudar isso aí... Está faltando muita coisa assim... Fome não... Fome não... Aí está também radicalizado... Mas ela está passando por necessidades também financeiras... E o essencial... É a saúde dela... Ela precisa de uma operação... Vamos conseguir... E eu... Irei lá... Mostrar a situação da casa... Dela... Uma pessoa muito humilde... Procurou a minha ajuda... E o MB irá na rua... E vamos procurar algum jeito de resolver esse problema... Iremos mostrar o problema... A situação... O que podemos ajudar... Com doações... Vamos fazer... E vamos atrás da secretária de saúde... Vamos falar com a dona Zenaide... E vamos falar com todos aqueles que possam ajudar... A essa mulher passar por essa cirurgia... Exatamente... Que ela está com uma hérnia muito grande... Ela vai conseguir... E sair futuramente... Pode estrangular... Então... Deus vai usar a gente... Vai... E nós vamos mostrar a realidade do jeito que ela é de muitas pessoas aqui... E vou contar com a ajuda de vocês... E com certeza nós vamos ter êxito... Como tivemos na vida de Bruna... Que o irmão dela teve traumatismo crâniano em São Paulo... E a gente começou com uma arrecadação... E em menos de seis horas... A gente conseguiu o dinheiro da passagem dela de avião para São Paulo... No outro dia ela já estava lá... Oh maravilha... E o irmão dela com muita oração a gente fazendo... Já está se recuperando... Para a honra e glória do nosso Deus... Então nesse exato momento... Nós fazemos aquela oração... Do meu jeito... Que eu faço de coração... Que é conversar com esse nosso Salvador... Porque Jesus não tem religião no povo... Jesus não tem religião... Jesus ele está no coração de cada um de nós... E nós temos que tê-lo como amigo... E sempre conversar com ele... Contra as nossas dificuldades e as nossas vitórias... Senhor meu Deus eterno Pai... Agradecemos por essa presença dessa família abençoada... Que trouxe esse bolo aqui maravilhoso... Que eu não sei se pode comer essas folhinhas aqui... Pode comer essas folhinhas? Pode. Como Jesus é nosso amigo e está no nosso meio... A gente conversa com ele... Porque ele está no nosso meio... Que o Senhor venha nos usar como vaso... Para levar alegria... Para dar esperança... Para aqueles que estão perdendo a esperança... Para dar força... Para aqueles que estão pensando em desistir... E que olhem para nós... E vejam como um exemplo... Para que venham mudar de vida... E se tornar pessoas vitoriosas... Como a gente... A gente luta cada dia... A gente cai, levanta... Mas não perdemos a batalha... Porque o Senhor é conosco... Perdão nossos pecados em pensamentos... Em ações em palavras... Porque somos pecadores e reconhecemos isso... E que venham abençoar todo mundo em casa... Livrando todo o mal... E nos abençoando... Nessa semana abençoada... E nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus... E a gente diz... Amém... Amém... E entrou também agora... Esse cara é uma resenha... Emerson Wake... Entrou aqui e disse que é doido para participar também... Mas tem... Vamos ver... Vamos ver... Está em análise... Viu... Então agradecemos... Eu só tenho o sol que pegar na sua mão... E agradecer de coração... Porque você é uma pessoa sensacional... Obrigada... Também ao seu esposo... José Adilso... E também às suas duas filhotas... Obrigada... Gratidão... Que eu... Gostei demais... São pessoas que eu vi assim a primeira vez... E para mim já conheço há muito tempo... Obrigada a todos vocês... Não sei se vocês tiveram também essa mesma sensação... Deus abençoe vocês também... Está meio escondidinha ali... Está de máscara... Aham... Mas... Eu espero breve fazer uma visita na casa de vocês... Com certeza... Eu... Só para tomar um copinho de café... Com certeza... Precisa de um bolo... Não... Não se preocupa não... Tá certo... Viu... Então galera... Veja só... Como disse... Esse bolo aqui... Eu irei fazer esse vídeo... Comendo... Mas se qualquer um de vocês quiserem... É só falar que eu trago aqui para a barbearia... E pelo menos um pedacinho desse bolo aqui... Você vai... Experimentar... Pena que eu esqueci de trazer uma faca... Senão eu ia abrir aqui... Mas nos stories... Eu vou mostrar para vocês o recheio... Tudo direitinho... Agora vamos aqui analisar... Estamos terminando... Eu trouxe a faca... Trouxe? Claro que sim... Olha... Olha... Claro... Agora me explica... Essa base aqui não vai ficar não... Vai ficar ou depois... Eu vou ter que entregar... É... Depois você não vai tomar o café na minha casa... E você leva... Rapaz... A base aqui é de espelho... Não é brincadeira não... Só para tirar das pessoas... É... Um bolo desse aqui... Pega a outra tabinha... Ele fica... Ele fica... Olha... Veja só como eu sou preparada... Eu trouxe... Eu não trouxe não... Eu sou despreparado... Eu sou... Ah... Eu sou preparada... O cara quando é caba macho... O cara é bem ignorante... Né... O cara... Olha... Veio o bolo... Nós vamos comer o bolo aqui... Até para partir assim... Errou... Nós vamos matar vocês agora... Você vai... Você vai partir... E trazer ele para cá... Tá certo? Paz... Eu acho que é melhor você fazer isso... É melhor, né? É porque é ao vivo, né? Então... Com certeza... Eu não vou pagar esse mico, não... Sozinho, não, né? Não... Isso, minha galera... Veja aí... Veja só... Esse bolo... Ele... Esse negócio que brilha... Conta, né? Tudo... Rapaz... Aí ele é feito de... Farinha de trigo... Ovo... Tá pegando na... Na folha... Na folha, né? Isso... Deixa eu segurar um pouquinho aqui... Não tô vendo daqui, não... Peraí... Essa folha também come? Também come... Só uma tomas todas... Mas... Come também... Não, isso aqui não engorda não, viu? Não é doce, não... Eita, isso aqui eu fiz... Porque você... É de seu partido aí... Ué... Que cor vocês acham que é o bolo, hein? Rapaz, eu acho que é azul... É azul... Que cor? Alguém colocou aí... Qual é a cor? Não, não... Colocaram... Eita, dá pra ver, é? Dá pra ver... Não, não... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui nos comentários... Qual é a cor do bolo dentro, hein? Alguém arrisca? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver se alguém tá... Opa... Não... Acho que ninguém tá acertando... Não... Deixa eu ver... Se alguém aqui palpitou... Eita, delícia... Preto... Azul... Amarelo... O que mais? Rapaz, pode ser transparente também, viu? É? Será que é transparente? Será que é bom de novo? Não... Então, tá... Preto, azul... E amarelo... Que cor será? Esse é o bolo do Scorpion... Rapaz... É um bolo verde... É um bolo palmeirense... É um bolo palmeirense... É do Brasil, gente... Olha lá... Galera do Brasil... É o bolo do Bolsonaro... É não, gente... É inspiração pra Copa, tá? Tá vendo aí? Pra Copa... A Copa tá chegando... Nosso Brasil aí, ó... Então... Galera... Agora vocês tão morrendo de inveja em casa... Cadê a bandeirinha aí, ó... Trouxe pra vocês verem que não é... Negócio de... De... Polícia... É porque hoje parece que Bolsonaro comprou a bandeira do Brasil e tá usando... Ele comprou... Ele não... Ele vanda, disse que é marrom... Isso aqui é pra Copa, gente... E Dilso José disse... Eba... Inspiração pra vocês, hein... Vou comer... Vem-se embora, homem... Vem-se embora... Que aqui é pra... É um bolo de dois andares... E o recheio, ele é feito de... De quê? Você... Você disse... Não, eu não vou falar... Eu não vou falar, não... Vocês acham que é o quê, hein? Aqui eu tô achando que é... Porque ela fez uma pergunta pra mim... Você gosta de choco... Brigadeiro... Coco... Ou maracujá... Aí eu falei... Rapaz... Todos são bons... Agora que... Brigadeiro... E coco... É nota 10... É... A Dilso José disse que é prestígio... Prestígio, gente... É prestígio? É... Olha, tá vendo... Só de olhada... Esse é o Green Velvet... É o quê? Bom Deus do céu... Como é? É o Green Velvet... Deixa eu ver se vai traduzir aqui... Rapaz, você traduziu... Traduziu... É... Green Velvet... Green Velvet... É... É o Green Velvet... Não estou falando errado... É Green Velvet... A Mauri Neto disse... É espinafre... É mesmo, né? Não, não é espinafre não, hein? É, senão era o bolo do marinheiro Popeye, né? Meus amigos... Eu vou... Eu vou experimentar aqui... Ah, trouxe pratinho também... Cadê? Deixa eu ver aqui... Você quer... Vocês querem vir também? Ó... Tá convidado, hein? Tá convidado... Ela trouxe até o... Aqui, vamos comer... Vamos comer... Vamos comer, velho... Quem tiver aí e quiser vir pra cá, ó... Vem se embora... Tem boninho pra gente, hein? Eu vou pegar um pedacinho aqui... Viu? Inspiração pra Copa Confeiteiras... Olha... Edna Vânia... Ó... Negócio... Esse aqui era a fatia pra ele... Não, não... É completa? Não... É porque eu tô de dieta... A sua fatia é essa aqui, ó... Misericórdia... Essa aqui... Misericórdia... Edivanda, Edivanda... Querem me matar... Edivanda... Edivanda tá longe... Edivanda é do sítio próximo... É essa aqui a sua fatia... Meu Deus do céu... É como a minha amiga Beca... Edivanda tá rindo ali... Dizendo... Olha... Meu povo... Essa é a fatia... Olha... Olha... Agora, se for mim, eu falo... A massa... Pessoal... A massa não é aquela... Tem um pessoal que faz uma massa... Bem molhada... Eu acho que depois que faz o bolo... Joga um balde d'água por cima dele... Eita... Eu tô enchendo a boca d'água... E comendo a galera... Antes dos meus bolos... Ir pros clientes... Eles façam pelo controle de qualidade... Que é... Que os adeus... Também... Olha galera... Eu vou dizer um negócio pra vocês... Eu tô comendo um recheio aqui... E tô comendo a massa... Juro a você... O bolo não é doce... Não é aquele doce... Tá vendo... Vamos ser doce, né... Mas não vamos ser enjoadas, né... Eita... É chocolate com... Não chocolate não... É coco... Isso... E o bolo é do legítimo... Red Velvet... Mas eu tive que trocar a cor... Pra deixar ele bem brasileiro... Galera... É bom demais, véi... Misericórdia... É brincadeira... Não é doce... É verdade... Eu comi um bolo ali... Esse bolo tem gostinho... Eu quero mais... Vocês sabem que eu não tô parando de comer... Tá deixando a boca d'água... Minhas filhas adoram o docinho aqui... O docinho francês... Ô, Fátima... Tu tá perdendo o fato... Prova o docinho... O docinho... Não dá vontade de parar, não... Ó... Ai, que bom, né... Que ele gostou... Não... Eu sou meio enjoado... Pra comer doce... Mas aqui... Esse aqui eu como também... Também... Claro que sim... Esse aqui é um biscoito da Traquinas... Não... Melhor... É melhor... E é preto assim... Mas não tá queimado não, hein... É um macarão... É um macarão... É um macarrão... Macarrão não... Macarão... Derrete na boca, é... Aí, tá vendo... Edivana disse... Parabéns... Top... Ele vai... Ele vai deixar pra você... Um macarrão desse... Edilson disse aqui... Nossa Senhora... É verdade... Nossa Senhora... Luciano Bernardino... Tu tá pegando... Macho... É bom demais... Não é por nada não... Mas é que é gostoso... Não, é verdade... Não é propaganda de nós não... Esse tem mais um... Apoio do MD Podcast... É outro... Foi aprovado... Edna... Manda um bolo pra mim... Pra me provar também... Vou fazer igual José Aldir... Edna... Vem pra cá... Vamos lá... Vamos comer... Aí ele de Fatima diz... Eu quero... Até sexta-feira... Não tem bolo mais não... Ih... Será aí... Olha... Quase três quilos de bolo aqui pra ele... Ele é da Grechina... Ele tá morando em Grechina... É perto... A Grechina é aqui vizinho... Dá pra ver... Pode ir bom... Você vai deixar ele comer três quilos de bolo sozinho... Se ele corra... Pode não... Quase quarenta centímetros aqui de altura... Só aqui ó... Comer sozinho... Ah gente... Só aqui dá meio quilo... Não quer ver... Meio quilo né... Rapaz... O saldo de jane... Um bolo desse assim... A faixa de preço... Quanto custa? Veja... Esse aí eu não cheguei a fazer a ficha técnica não... Mas acredito que... Por ser um bolo artístico... Uns duzentos reais no mínimo... Por aí... Tá de graça galera... Você compra vários bolos por aí... Tem um cliente minha hoje... Que ela disse... Nossa... O preço das suas flores são muito bom... Muito bom... Eu encontrei bem mais caro... Então assim... Eu gosto de trabalhar um conjunto... De satisfação... Qualidade... E... Realmente... Acho que satisfação... Já fala tudo... É de vanda... É de vanda... Oi é de vanda... Oi é de vanda... Oi é de vanda... Eu e ele vai nascer no amigo... Há mais de vinte anos... A cliente... Se eu não me engano... Ela é de Cupira... Ai... Eu não lembro... Ela é de longe também... Da minha cidade... Aí um exemplo... Eu sou de Altinho... Eu sou de Cupira... Ai eu quero... Comprar o bolo... Eu sei que vocês não fazem a entrega... Depende... É mesmo? Depende... Um exemplo... Cupira... Vocês fazem a entrega? Dependendo da... Do bolo... Falando em Cupira... Depois eu vou até ver se eu consigo... Entrar em contato... Para ela conversar com você... Ela é locutora da rádio... Ou se eu não estou enganado... Com o Cupira FM... A voz dela... É na mesma qualidade... Que a sua... Gente... Que maravilha... Estou me sentindo... A mesma qualidade... Você quer dizer... Como trabalhar na rádio... Estão perdendo... Não conheço... Mas eu me sinto muito honrada... Para trabalhar em... Em divulgação de loja... De tudo... Ah... Algumas vezes... Eu já fui na locução... Onde eu trabalhava... Dava uma boa tarde... Lá para os clientes... Fazerem cartão... Galera... Galera... O recheio... Empresários... Clientes... Boa noite... Vem agora... Comer esse bolão aqui... Não deixa para ele comer sozinho... Não, hein... Eu falei brincando... Viu... Mas... Já tem gente querendo comer bolo agora... Tá... Vamos comer... Vamos comer... Aqui eu vou comer sozinho... Mas é... Já chegou alguns clientes de fora... Assim... É... Eu não lembro qual foi o estado... Já faz algum tempinho... Me viu na rede social... E a gente fez o bolo... Então pronto... Agora eu disse... Eu só vou fazer entrega aqui na cidade... Não... Não tem problema não... Então mesmo quem for de fora... Pode... É... Ter o meu contato... E eu faço a entrega na cidade... De boa... Aniversário... Casamento... 15 anos... Despedida de sogra... Um tempo... Uma dica para todas vocês aí... Um velório... Imagina... O defuto levantado do caixão... Eu quero o meu... Só que como é o defuto... Todo mundo corre na hora... Não... Vou separar um para a menina também... Vamos comer... Você já deu até uma ideia... Porque eu já me preparo assim... Tem gente que... Ah... Ignora... Mas... Um dia se eu fechar os olhos... Eu vou deixar o meu bolo pronto também... Por que não? No meu velório vai comer bolo... Eu falei com o Felipe Santos... Por que não? Um dia que aconteceu daqui a 100 anos... É... Que eu morrer... É para o Felipe Santos cantar no meu velório... Exatamente... Eu também quero viu... E cantar mais Pablo... Sem paródio... Sem paródio... Estou indo embora... A mala já está lá fora... Vou te deixar... E pronto... Ah... Eu quero estar bem maquiada... Um batom bem vermelhão... Um bolinho assim... Que eu vou deixar... Pronto agora... Só porque a gente... Ela termina a decoração... Mas eu faço o próprio bolo... Me sinto os convidados também... Daqui a... Vai demorar viu... Vai demorar muito... Muito... Entrou agora... Michel Bruno... Tecladista... Maria de Fátima... Misericórdia... Quando vem dizer isso... Separa aqui para a menina também comer... As meninas já estão ali... Já estão querendo... O Adilson... Ele é... Ele é... Que nem criança... Adilson... Bota para Adilson... Ele fica nervoso... Gente... Quando ele vê um bolo assim... Olha... Quem convidar a gente... E o Adilson for comigo... Para a festa... Tem que deixar o bolo dele separado... Ele pode tomar uma cervejinha... Ou o que for... Mas tem que ter o bolo dele ali... É verdade... Ele já está aqui em pé... Já fez exercício... Ele está nervoso ali já... Você não imagina... Rapaz... E é isso gente... Não perca tempo não com o cliente... Tá... Pode estar morando lá no sul... Não perca... Então galera... Então galera... A gente está terminando esse programa... Comendo esse bolo maravilhoso... Solta os cachorros... Os papagaios... Solta todo mundo... Maravilhoso... Sem brincadeira... O bolo... O bolo não é doce... O bolo recheio... Tudo... É certinho... 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 Não tenho o que explicar... O ano que vem já está chegando aí... Vai ter algumas novidades... Por enquanto só consultoria... Estou fazendo consultoria individual... Mas eu estou com muito projeto... E quem sabe... Um ano que vem... Aí vai ter muita coisa aí... Se Deus quiser... Então galera... Muito obrigado por vocês estarem... Com a gente... Obrigada gente... Eu vou embora... Obrigada... Gratidão por tudo aí... Tá bom? Deus abençoe cada um... Mas antes de eu... Ele vanda... E é para vocês... Aqui... Olá... Olá... Pão, pão... E tchau... Fiquem todos com Deus... Essa cadeira... Não é brincadeira não... Não é puxar um saco não... É muito bom...